Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Espero ter gente que assistiu a gente aqui ontem, também participando da aula de hoje. Se é a primeira vez que você está assistindo uma aula ao vivo da Ada aqui no LinkedIn, não deixa de começar a seguir a gente aqui na rede, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Tiago de Mello, eu faço parte aqui do time de experiência da Ada e eu serei o host da nossa aula de hoje, tá? Então, eu apresentarei o programa aqui junto com vocês. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é a nossa aula introdutória do programa Santander Coders 2023, aula introdutória da área de web, eu queria falar um pouquinho sobre a Ada, para quem ainda não conhece a gente, tá bom pessoal? Então é o seguinte, para quem não conhece a gente, a Ada é uma edtech focada em empregabilidade, tá? A gente existe aí, tem por razão de viver, resolver um déficit de profissionais na área de tecnologia. Só que a gente não faz isso sozinho, tá? A gente faz isso em parceria com grandes empresas, como por exemplo Santander, que fazem parcerias com a gente, a fim de disponibilizar formações 100% gratuitas para a sociedade, tá? Então, para ser um aluno da Ada, você pode participar dos nossos programas, como o Santander Coders 2023, ou acessar a nossa comunidade e ter acesso a vários conteúdos gratuitos focados na Aya Tech, para desenvolver aí as habilidades de vocês e nas mais diferentes áreas, tá? A gente tem formações focadas na área de Python e dados, na área de desenvolvimento web, para front-end, back-end, full-stack e o melhor de tudo, você não precisa saber programar, a gente ajuda vocês a programar do zero, tá bom pessoal? Dito isso, feito as grandes, maiores apresentações aqui dentro, o que que é ser um aluno da Ada, né? Eu falei para vocês que a gente ensina vocês a programar do zero, mas como que a gente faz isso? A gente tem uma metodologia aqui na Ada focada muito no mão na massa, mão no código. Vocês vão participar das nossas aulas ao vivo, síncronas, né? Quem participar dos programas, e a gente foca muito em resolução de exercícios, projetos, integradores que você vai desenvolvendo ao longo do curso, e tudo isso para que vocês, de fato, produzam código e estejam aí confiantes com desenvolver seus próprios códigos e soluções para o mercado, tá bom? Como eu falei anteriormente, as nossas aulas dentro dos projetos são ao vivo e síncronas, tá? Então vocês precisam aí ter disponibilidade para acompanhar as informações com a gente, mas assim, a gente acredita muito que essa interação que acontece na sala de aula virtual é a chave para a gente ter aí um ensino 100% focado nos alunos. Então as trocas que vocês fazem entre si e com o professor é o que dá o gancho aí para o aprendizado de vocês ser tão rico, tá bom? E falando aí em troca com alunos e professores, deixa eu dar um elogio aqui, porque os professores da ADA, gente, são incríveis, tá? Não é à toa de que além de serem nossos professores, eles também atuam em grandes empresas, tá? Então podem esperar aí aulas com conteúdos super atualizados que vão, de fato, aí fazer a diferença para vocês entrarem no mercado, tá bom? Agora, gente, apresentações da ADA feitas, acho que está na hora da gente falar um pouquinho do programa Santander Coders, né? Eu vou pedir para a produção me dar uma mão e puxar aí a página de inscrição do programa para a gente conversar um pouco. Gente, o Santander Coders, acho que todo mundo já ouviu falar disso em algum momento na vida aí, se você está acompanhando o Mercado Tech. É o maior programa de educação e tecnologia que a gente já fez aqui na ADA, se não o maior dos maiores, tá? Ele é muito bom. E a gente está na quarta edição, pessoal. Então a ideia aqui hoje é comentar, apresentar para vocês um pouquinho sobre o programa, que voltou e voltou com tudo, né? E assim, gente, são 300 vagas de formação para o primeiro semestre e mais de 300 vagas para o próximo. Então se você ainda não se inscreveu no Santander Coders e você está interessado aí em fazer uma formação sem custos na área de tecnologia, eu vou pedir para o pessoal aí mandar para vocês o link de inscrição para vocês se inscreverem, tá? Agora, vamos falar um pouquinho desse programa para a gente entender o que vai acontecer aqui? Gente, como eu falei para vocês, a gente está na quarta edição do programa Santander Coders. Essa página que o pessoal deve ter mandado para vocês aí no chat é essa mesma página que eu estou mostrando, tá? E além da gente ter as 300 vagas para esse semestre e as 300 vagas para o próximo semestre, como eu comentei com vocês, a gente vai ter mais de 50 mil bolsas para cursos digitais, pessoal. Então assim, se inscreveu no programa, você já vai ter acesso a uma bolsa de um curso digital para você dar os primeiros passos na sua jornada no mundo tech, beleza? E assim, pessoal, esse programa é tão assim, não é à toa que é um dos maiores que a gente tem na Hada, que você tem várias possibilidades de trilha para você se inscrever. Mais para frente, a gente fala um pouquinho delas, né? Olha só, são quatro opções de trilhas para vocês se inscreverem e participarem com as suas afinidades, com o que vocês quiserem escolher. Ontem a gente falou um pouquinho de Data Science e Engenharia de Dados, com a nossa aula em Produtória de Dados. Então se você não acompanhou, perdeu ou quer revisar alguma coisa, procura aí no nosso LinkedIn, a gravação, para vocês assistirem e participarem. E assim, gente, é incrível. Eu não tenho muitas palavras para dizer sobre, mas quando a gente pensou e concebeu o programa nessa estrutura, a gente trouxe conteúdos que realmente fazem a diferença e ajudam vocês a entrar no mercado. Então, não é à toa que uma das pontas que a gente traz bem forte nesse programa é que vocês não precisam ter experiência prévia para participar, tá? Então não precisa saber programar. Nossa, Thiago, eu não tenho mesmo, não sei nem lógica. Posso participar? Pode. Se inscreve, faz o curso introdutório, assiste os materiais de apoio da ADA que a gente disponibiliza na nossa comunidade e no nosso canal do YouTube para participar. E participa do processo seletivo. Sendo aprovados, vocês têm a formação e vocês aprendem a codar do zero com a gente, tá bom? Agora, vamos falar aí das trilhas, tá, galera? Que é um dos motivos aí que eu acho que quem veio na aula de ontem veio na aula de hoje até para conhecer um pouquinho mais sobre tudo, tá? O que vocês vão aprender dentro da formação do Santander Holders, tá? A gente tem aqui uma trilha focada em Angular, que é focada em desenvolvimento web, tá, pessoal? Então, dentro desse curso, são 324 horas, onde vocês vão ver conteúdos como front-end estático, lógica de programação, programação orientada a objetos, front-end dinâmico, e algum, vários, e Angular, tá? Que é um framework super famoso aí para desenvolvimento web. Tudo isso dentro daquela super metodologia ativa que eu falei para vocês, centrada no aluno, para vocês saírem aí do zero até fazendo suas próprias páginas na web, beleza? Inclusive, a aula de hoje, vamos trazer as bases de desenvolvimento web. Então, ligados aí quem tem interesse nesse assunto e ainda está naquela dúvida de dar os primeiros passos. A outra opção de trilha que a gente tem é a de Data Engineering. Tá, pessoal? É muito reflexo dos princípios que a gente estudou um pouquinho ontem. Ontem, na aula em tradutória de dados, a gente falou um pouquinho sobre Python. E esse curso está bem ligado com essa estrutura, tá? São 324 horas de conteúdo também. E vocês vão encontrar nessa trilha lógica de programação, programação orientada a objetos, técnicas de programação 1, extração de dados, analítica e big data. Quem já não escutou falar de big data e quer saber o que é? Então, Data Engineering, Central Dive Coders, vocês vão descobrir. E aí, pessoal? Tem mais duas trilhas, tá? Ainda no eixo de dados, a gente tem a formação de Data Science, onde vocês vão ter lógica de programação, técnicas de programação, banco de dados, estatística e duas disciplinas para falar de Machine Learning, que é um assunto aí hiperaquecido no mercado. Então, para garantir que vocês saiam como grandes cientistas de dados preparados para qualquer desafio do mercado. E, por último, mas não menos importante, a gente tem uma trilha focada em Java, tá? Também para desenvolver, dessa vez, voltando para o lado de desenvolvimento web, trazendo aí em 324 horas para vocês lógica de programação, dois módulos de programação orientada a objetos, técnicas de programação, programação web 2 e testes automatizados para garantir que vocês aí consigam desenvolver suas próprias aplicações web e garantir que elas estejam aí com qualidade, né? Porque teste é importante. Não é à toa que as mensagens de erro que a gente recebe ali no código para fazer no meu professor de ontem por lã são nossas amigas. Então, testes são úteis. Mas aí, pessoal, fechando os conteúdos no geral, pré-requisitos. Como eu falei para vocês, não precisa saber programar para participar do Santander Coldas. Mas tem aí dois pré-requisitos que vocês precisam atender, tá? Você precisa ser maior de 18 anos. Tiago, eu vou fazer 18 anos depois que fechar as inscrições. Eu posso participar? Não. Você participa lá na próxima edição. Lembra que eu falei? A gente vai ter uma segunda etapa ainda com 300 vagas no segundo semestre para você se inscrever. Então, se você faz aniversário no segundo semestre, segura um pouquinho que na próxima edição tenho certeza que você vai conseguir participar, tá bom? E você precisa residir no Brasil. Não é ser brasileiro. Residir no Brasil, tá, pessoal? Ah, mas eu sou brasileiro e moro no Canadá. Posso participar? Não. Tem que morar no Brasil. Requisito. E até um outro pré-requisito, gente, que eu gostaria muito de reforçar com vocês, é que vocês precisam ter a disponibilidade. Lembra da disponibilidade que eu falei lá atrás? Para acompanhar as nossas aulas síncronas, tá bom? Elas acontecem as segundas, quartas e sextas das 19h às 22h. Então, se você tem algum outro compromisso nesse horário, vale você parar, pensar, falar, hum, vou me equilibrar aqui, faz sentido, não faz, para você participar, tá bom? Agora, trazendo para vocês um pouquinho do cronograma do projeto, tá? Hoje a gente está com as inscrições abertas, então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, pessoal, já mandou aí no chat o link para vocês acessarem essa página e conseguirem se inscrever. E esse período vai até o dia 1º de maio. Fez a sua inscrição, o que eu faço agora? Vai esperar, tá? O avanço ali para o curso online. Mas, Thiago, enquanto eu estou esperando, não tem nada para eu fazer, nada que eu posso consumir para me preparar para as outras etapas? Tem sim. Na comunidade da Let's Code no Discord e também no nosso canal do YouTube, depois a gente, na página mais para baixo, eu mostro os links para vocês, vocês conseguem acessar vários conteúdos preparatórios. Se vocês me permitem dar uma dica, eu recomendo vocês fazerem a formação de lógica pura para ajudar vocês aí a dar o próximo passo depois do curso online que é o teste de lógica. Ajuda bastante, tá? E aí, no dia, né, rolou o período de inscrição. Fechou o período de inscrição, tem aí uns 19 dias que vocês vão ter para consumir conteúdo de contas, se preparar, e aí vai ter o curso online. Lembra que eu falei das 50 mil bolsas? Aqui você já tem acesso a uma formação online da ADA, que vai ajudar vocês aí tanto no processo seletivo como dar os primeiros passos de código de vocês, tá, pessoal? Tiago, posso... Eu já tenho aí uma bagagem prévia, posso não fazer o curso online e acessar direto o teste de lógica? Não. Fazer o curso online é um pré-equisito para acessar o teste de lógica. Então, vocês têm que terminar o curso online, tem aí um percentual mínimo que vocês precisam fazer para vocês conseguirem acessar aí a parte do teste de lógica, tá bom? Ele faz parte do processo seletivo. Depois que vocês fizerem o curso online, vai rolar o teste de lógica, então, ele é no dia 30 de maio, vocês têm o dia inteiro para começar a fazer o teste, mas depois que vocês começam o teste, vocês têm aí um período fixo de horas para terminar. Isso tem escrito bonitinho no edital, aqui no FAQ também, para vocês acompanharem e aí vocês têm que resolver o teste nesse período. Então, legal já se programar aí no dia 30, estar num lugar silencioso, estar para você se concentrar, garantir que não vai ter problema de internet, para vocês terem uma experiência boa no teste, beleza? Passou o teste, a gente faz um período aí de apuração de resultados, e aí a gente convida quem for aprovado para as dinâmicas, tá? Hoje a gente faz dinâmicas de grupo para conhecer vocês e avaliar também a questão das soft skills, tá? Então, de lógica, avalia hard e nas dinâmicas a gente avalia soft skills, aquela habilidade de trabalhar em equipe, interação, fala. Depois das dinâmicas tem o nosso curso preparatório Coding Tank, que é onde vocês vão conhecer aí um pouquinho da metodologia dada na prática e já começar aí a mexer no código no processo seletivo e quem for aprovado no Coding Tank, né? que também é uma parte do processo seletivo, vai receber aí os resultados no dia 6 de julho, já aprovado, aprovado, e quem for aprovado começa as aulas no dia 12 de julho. Beleza, pessoal? Descendo aqui um pouquinho na página, tem um cara que é muito importante, ele, o Edital. Eu recomendo, gente, todo mundo que se inscrever abrir o Edital, dar uma lida, porque lá tem as datas que a gente divulga resultado, tem os detalhes mais técnicos de todas as fases e um documento super útil para vocês aí estarem 100% preparados para participar do programa, beleza? E aí, como eu falei aqui para vocês, mais embaixo tem a nossa comunidade no Discord, onde tem aquelas formações gratuitas que vocês podem acessar a qualquer momento e tem vários assuntos, tá? Então, gente, super bacana de vocês já irem se conectando com o Mercado Tech e as nossas redes aqui na ADA. Então, gente, se vocês ainda não seguem a ADA no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, os links estão aí, ó. Entrem, sigam, acompanhem, porque além da gente trazer vários conteúdos gratuitos de oportunidades como essas, vocês também se mantêm informados do que está rolando no Mercado Tech, tá bom? A gente solta várias comunicações toda semana para garantir que vocês estejam aí cientes de tudo que está rolando, beleza? E como eu falei para vocês, é a quarta edição que a gente roda a Santander Coders, então é o seguinte, tem uma sessão no site dedicada de perguntas frequentes e a quarta edição a gente aprendeu com isso aí e vocês têm várias respostas aqui de dúvidas que com certeza estão na cabeça de vocês. Então, sobre período de inscrição, pré-requisitos, quando vai abrir as inscrições do segundo semestre, então, data do segundo semestre ainda não foram definidas, mas a gente vai divulgar nas nossas redes, então o que você vai fazer? Vai ser guiado em todas as redes, para você, quando assim que ficar disponível, você estar sabendo. Sobre processo seletivo, custo, já falei para vocês, é gratuito, se você está matriculado em outro curso de dada, pode participar, colaborador do Cintadé participa, como funciona o processo seletivo da formação, pode se inscrever para mais de uma trilha? Está tudo respondidinho aqui. Então, candidatos, quem se inscrever no projeto, lembre-se, lê o edital, lê a FAQ. Aí vocês estão 100% por dentro do programa. E já até adiantando aqui para a galera indecisa, pode me inscrever em mais de uma trilha? Não. Mas eu estou na dúvida, o que eu faço? Você vai assistir a aula de dados de ontem, e você vai assistir a aula de web de agora. Aí você vai falar, hum, eu vou escolher esse aqui. Dependendo aí das suas aptidões, do que você enxerga mais para a sua carreira. Beleza? E aí vocês tomam essa decisão. É difícil, mas tendo um gostinho já, que é o conteúdo que a gente dá para vocês, super facilita, tá bom? E aí as dúvidas de formação também aqui, tudo bonitinho, pessoal. Leiam isso, é importante. E aí se depois de ler o edital, depois de ler a FAQ, você ainda tiver alguma dúvida, vocês podem acionar aqui o nosso time de relacionamento no WhatsApp, eles estão disponíveis em horário comercial de segunda a sexta-feira, salvo feriados e outras datas comemorativas para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, a página do programa era isso, no detalhe, acho que agora a gente já está paciente o que é ADA, o que é Santander Colders, está na hora da gente ter a nossa aula de hoje, né, pessoal? E assim, por mais que eu esteja um pouquinho mais por dentro de Programação Web, não serei eu que vou trazer a aula para vocês de novo. Eu também serei aluno na aula de hoje. Eu queria convidar agora para a produção trazer aqui para a gente o professor Duílio, que vai ministrar a aula de hoje para a gente. Tudo bem, professor? Opa, boa noite. Boa, tudo certo. O pessoal aqui, o chat, eles estão fervorosos, hein? Estou vendo aqui, eu estava acompanhando o chat aqui enquanto eu estava ouvindo a sua introdução. Boa, a galera está animada, né? Ó, professor, antes da gente começar, eu queria convidar o senhor para fazer junto comigo a nossa audiodescrição. Eu devia ter feito ela lá no começo, mas acabou não escapando. Vamos lá. Então agora a gente faz junto. Eu vou fazer primeiro, depois você faz a sua. Pode ser? Claro. Vamos lá, ó. Então, audiodescrição do Thiago, tá, gente? Um homem com um cabelo de franjinha, um óculos de amassão fina, com um fone de ouvido preto. Estou com um cenário aqui, estou no meu quarto, eu tenho uma parede com estantes, pôsters, alguns livros ali de fundo e uma janela com uma cortina preta, tá bom? De roupa, eu estou vestindo uma camiseta preta com o logo da Ada, que não aparece muito, porque minha câmera está um pouco baixa, né? Mas estou com a camiseta da Ada e eu também estou com um reloginho aqui no meu pulso esquerdo. Apresentação do Thiago Feito, professor Duílio, sua vez. Boa. Olá, então, minha apresentação, minha descrição visual, sou um homem branco, também com a barba crescendo, com o cabelo também crescendo, preso aqui pelo meu headset, com um fonezinho pendurado como um agente de telemarketing. Estou de camiseta azul e o meu ambiente tem um fundo branco, com um teclado que eu praticamente não uso aqui a minha direita e uma armadura e alguns equipamentos de Kenjutsu para quem já descobriu ali. Boa noite para todo mundo, para todos, para todas e para todes. Boa, professor. O pessoal até perguntou, é uma espada de Kenjutsu? É Kenjutsu. Essa camiseta é outra, tá, gente? Eu tenho um estoque de blusinhas da Ada. Não é a mesma blusa de hôquei, tá bom? Bom, professor, antes de eu te convidar para se apresentar e a gente entrar na aula propriamente dito, o que a gente vai fazer, tá? Eu serei o aluno dos alunos, o aluno da câmera aberta, tá? Então eu estarei acompanhando a aula ativamente do senhor e as dúvidas que o pessoal for tendo, eu vou levantar na mão e falo, professor, tenho uma dúvida, mas na verdade é a dúvida de fulano e a gente vai combinando essa dinâmica de aula sim, tudo bem? Tá show. Boa. Então, dito tudo isso, professor, entrega o holofote para o senhor, agora bola para dentro da aula, mas antes acho legal você contar um pouquinho para o pessoal sobre você, né? Beleza. Então eu vou fazer minha apresentação aqui, acho que vou pedir para o pessoal da produção fazer a magia aqui para pegar a minha telinha. Obrigado. Então, vou começar aqui pelo meu LinkedIn. Eu vi que teve uma galera que perguntou pelo meu GitHub, eu passo logo na seguida. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou péssimo nisso, eu não gosto muito de falar sobre mim, eu acho que eu sou muito tímido, todo mundo tem essa, todo programador tem um pouco dessa timidez ávida ali, né? É meio esquisito, mas tudo bem. Eu ia falar isso. É, é verdade, é verdade. Você é um pessoal de RH, de relações públicas, se dá muito melhor. Eu sou assim, sabe, difícil. Mas tudo bem. Bom, gente, eu trabalhei com informática quase que a minha vida inteira, meu interesse por software veio logo quando eu era criança, meu pai gostava de mexer nos computadores dos amigos, eu estava sempre ali acompanhando. Então, foi só natural de eu continuar estudando ali. Acabei aprendendo programação muito, muito cedo, tipo, cedo oitava série, porque a minha tia também tinha contato. Pois é, cara. Eu lembro até hoje da primeira coisa que minha tia me falou sobre programação, né? Que eu cheguei para ela perguntando como é que eu podia fazer um jogo, e ela falou assim, ah, você pode aprender programação, né? Eu dou, é fácil dela. E ficou meio nisso, né? Eu vou ficar quieto se eu pudesse fazer jogo também. Vou me abster dessa. É legal, gente. Quem quiser, super recomendo. Tem vários jeitos de fazer jogo bem divertido. Mas, eu segui a partir daí, fiz um ensino técnico. Estou deixando aqui meu LinkedIn, tá? Vocês podem acompanhar tudo aí. Eu fiz ensino técnico de informática, e depois eu entrei em ciência da computação na USP, onde eu fiquei durante mais tempo do que eu gostaria de admitir, mas eu consegui sair. Esse que é importante. Dizem que é difícil entrar, mas é difícil sair, né? Vou... Cara... A prova aqui. É bem... Assim, é complicado. É no mínimo complicado. É... Mas, assim, deu pra fazer, tá tudo bem. Eu sou vivo ainda. É... E... Deixa eu ver. Logo na faculdade eu comecei a trabalhar, né? Vou até pegar aqui a minha sessãozinha de experiência que ajuda. Então, logo na faculdade eu comecei a trabalhar aqui como administrador de uma rede que eles tinham de computadores lá dentro. e era um negócio muito legal porque eles tinham... É tipo uma rede que é gerenciada por alunos e para alunos, né? Então, o pessoal mesmo, nós mesmos ali nos organizávamos pra fazer ali o gerenciamento dos computadores. Ser o cara que vai lá e instala é bem legal. E aí o pessoal vai usando, né? E quando o pessoal vai reclamar vai reclamar com a gente. Então, era sempre muito legal. Mas, assim, ótimas experiências, sabe? A gente cresce, né? A gente cresce pra caramba, assim. contato com o público é uma coisa maravilhosa. Muito crescimento. E aí depois eu engatei direto nessa parte de programação, tá? Então, eu fui... Eu entrei numa empresa aí como programador full stack, tá? Hoje a gente chama de full stack. Na época... Não entregaram minha idade, mas na época não tinha muito esse termo, era só programador web. Então, eu comecei a programar ali com PHP, falecido PHP. Espero que vocês não tenham essa desonra na vida de vocês, mas eu trabalhei bastante com isso. E aí, mexi bastante com PHP e fui indo ali, né? Nessa trilha de programação de um lado pro outro. E assim, pra não me alongar muito, eu tive vários contatos ali com empresas diferentes, com empresas na área de saúde, na área de finanças, na área de educação. É, que assim, é coisa de startup, né? Então, cada startup você vai indo em um lugar diferente, né? Você vai aprendendo um pouquinho. Você vai saltando de lá pra cá, de cá pra lá, ando um pouquinho pra lá. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, tá, gente? Da área de programação. É muito libertador, né? Você consegue, se você tem algum interesse em particular, pode ter certeza que tem algum nicho de informática que você vai conseguir pegar pra mexer com essa sua a segunda área de interesse. Então, sei lá, se você tem interesse em hortaliças, cara, você vai conseguir achar alguma startup que tá mexendo só com hortaliças. Ou você mesmo vai fazer, porque tem espaço. Então, se você tem interesse em saúde, tem um monte. Interesse em fintech, mais ainda. Então, tem todo lugar que você, todo interesse que você tiver, assim, você acaba pegando ali alguma coisa, né? Você tem essa oportunidade. Isso é muito bom, é muito reconfortante da nossa área. Tipo, de bola. É, e, bom, aí seguindo, eu peguei dessas várias empresas. Eventualmente, eu tive a chance de estar aí na frente, se eu sitiou, entre aspas, de uma empresa pequena, que eu fiquei ali durante um tempinho. E, por fim, por fim, eu encontrei aqui um trampo como engenheiro, engenheiro de DevOps, né? Que é uma parte de programação, tá? Uma parte de sustentação de sites. aqui na BizBank, tá? Que é a empresa que eu tô até hoje. E a BizBank, eu sei que vocês não devem ter ouvido, mas, na verdade, ela é da Ambev, né? Então, eu tô basicamente trabalhando na Ambev. E é só... É. Agora, agora, agora eu tô sabendo. Agora eu tô sabendo. É, então, trabalho, hoje eu trabalho ainda como DevOps na Ambev. E, aqui na ADA, eu já tô há dois anos como professor, deveria ter colocado aqui no meu LinkedIn, mal vergonha, mas tudo bem. Então, eu tô há dois anos aqui como professor na ADA, e recentemente eu também virei coordenador da área de web, de JavaScript. Bom, meus elogios, o pessoal percebeu que eu não menti, né? Quando eu falei que os nossos professores eram pessoas de alto calibre, entendeu? Ó, a apresentação aí, o pessoal... Vocês viram, né, galera? Não inflei a bola, é simplesmente a verdade. É isso. Fico até com vergonha. Mas, mas uma coisa, assim, que você comentou, isso daí vale pra todos os nossos professores, né? A gente tende a contratar só a galera que realmente tá no mercado, que sabe o que tá fazendo, que já tem uma experiência larga, aí, né, no mercado. Então, acho que isso é meio que a norma aqui, né? Não querendo puxar mais a sardinha, mas já puxando, né? Boa, legal. E aí, pra quem pediu, só vou fazer aqui uma abertura rapidinha do meu GitHub. O GitHub também é simples, é github.com barra do Ilho Félix. Sim, eu assisto One Piece. aqui no meu GitHub Público Pro, hoje vocês não vão encontrar nada muito interessante, tá? Às vezes eu coloco alguma coisa, algum projeto que eu tô treinando, alguma coisa que eu tô testando, por exemplo, o mais recente que eu tô fazendo aqui é um projeto em OpenGL com Rust, que é uma coisa que eu tô aprendendo, né? Mais o OpenGL. Então, quem quiser, quem tiver interesse, fica à vontade pra chafurdar aí, mas provavelmente vocês não vão encontrar nada, eu sei, é meio decepcionante, mas tudo bem, tá ali? Então, pra quem quiser, fica à vontade. Boa. Boa. Daqui a gente segue? Daqui, professor, eu acho que tá na hora da gente entrar no gancho do conteúdo. Então, depois da gente saber tudo isso, você mostrar pra gente seu git, agora vem a pergunta, o que a gente vai ver hoje de introdução ao web? Qual que é o plano? Porque o web é assim, ontem, o pessoal fez até um bullying comigo ontem, tá? Porque eu patinei ali, tenho os meus traumas compartilham, mas o web é isso bem rápido. O web é o que eu faço essa vergonha. Acho, Gosto de saber disso, gosto de saber disso, porque, assim, eu vou te usar bastante pra conversar, vou aproveitar pra demonstrar um pouquinho de como que a gente dá aula aqui na ADA, que é basicamente jogando aula pra vocês. Então, você que vai me ensinar um pouco de programação web, eu vou só, né, me guiando ali, e a gente vai ver o que a gente consegue, tá? A ideia de hoje é ser, assim, bem amigável pra quem não sabe as coisas, tá bom? A gente quer dar uma introdução, quero mostrar um pouquinho do que que é mexer com programação web, mexer ali na base, então a gente não vai chegar a tocar em coisas mais avançadas, por exemplo, o framework do Angular, tá? Que já é uma coisa que você tem que saber bastante ali de JavaScript, que tem que entender o que que tá acontecendo por debaixo dos panos, então eu sei que é decepcionante, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência que vale a pena a gente fazer essas bases bem fortes, bem firmes, tá bom? Boa, tá bom, professor, até eu fico mais tranquilo porque é, tenho quase certeza que é essa base que me sustenta pra resolver meus BOzinhos, entendeu? Então assim, se eu me viro bem é com isso, vamos lá. Não, beleza, fica calmo, vai dar tudo certo, a gente não vai fazer nada que não cure o câncer, relaxa, tá tudo bem, mas vamos lá, então, eu vou começar do jeito que eu sempre gosto bastante de começar aqui, tá? Eu vou trazer um painelzinho aqui pra gente falar, ah, e só pra anotar, tá bom? As ferramentas que eu vou usar hoje são bem simples, tá? Eu tô usando o meu navegador que é um Firefox, ele tá com essa tatuagem aqui, mas é um Firefox, tá? É normal, meu sistema operacional, ele não vai influenciar, mas é um Arch Linux, tá? Quem quiser ir procurar, fica à vontade, mas é um Arch Linux, não é um Linux fácil de instalar, e eu vou utilizar o VS Code pra gente mexer nos códigos. Ah, professor, eu não tenho o VS Code, não tem algum problema, eu vou conseguir acompanhar? Sim, vocês vão conseguir acompanhar. O VS Code, ele só serve pra gente ter uma visão melhor, tá? Ele desenha, ele pinta um pouquinho o código, ele organiza ali a altura que tá o código, o que a gente chama de identação. Então, o VS Code, ele é uma ferramenta que ajuda, mas se você não tiver o VS Code, você pode só abrir o bloco de notas e fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui e vai dar certo, tá? Eu ia falar isso, a galera hardcore, a galera que tá achando que tá fácil, vai pro bloco de notas. Pessoal que tá achado vai pro bloco de notas. Isso aí. Nível 3. Quem quiser, exatamente, quem quiser aí, vai no bloco de notas. Ou, se vocês quiserem baixar o VS Code, tem lá no site deles, eu acho que, é aquele negócio, né? Aquele, aquela velha máxima, joga no Google, no meu caso, no DuckDuckGo, e aí vocês encontram aqui o link do VS Code, deve ser bem facinho de vocês conseguirem baixar, tá bom? Ele é de graça. ferramenta boa é ferramenta de graça. Comunidade pra comunidade, é isso, é sobre. Exatamente, comunidade open source. O VS Code não é mais tudo bem. Mas, beleza, então, chega de enrolação, senão a gente não consegue sair daqui. Alguém tá perguntando aqui, além do VS Code, qualquer outro, eu falei bloco de notas, tá bom? Quem não tiver o VS Code, pode tentar ir no bloco de notas. Tem até uma galera falando de umas outras ideias complexas, aí, notepad++, sublime, etc., gente. Boa. Qualquer um, se o seu programa consegue editar texto sem mexer na formatação dele, serve. Então, notepad++, sublime, atom, quem tiver mais dinheiro aí, as ideias, tipo, webstorm, ou qualquer coisa assim que são pagas, tudo isso serve, tá? Só não pode ser, tipo, o seu Microsoft Word, porque ele mexe ali no que tá dentro do código, e não funciona, tá bom? É justo, tá justo. Beleza. Então, eu vou começar, assim, com uma pergunta muito simples, tá? É por isso que eu trouxe esse programa de desenho aqui pra mim, que é o seguinte, pra você, Tiago, meu caro amigo, como é que a gente, o que que acontece, assim, no seu computador quando você tenta acessar a internet? Como é que a internet funciona? Você já parou pra pensar? Como é que funciona a internet? Que os meus professores da faculdade não me vejam agora, tá? Vamos lá. Tá, ó, se eu me lembro bem, tá? Tô, invocando umas memórias aqui, fazer umas analogias. A gente, pra acessar a internet, é como se a gente estivesse acessando, a gente se conecta com uma rede, né? Tem, tipo, um lugar aí que a gente chama de servidor, que tem as coisas que a gente quer acessar, que a internet é como se fosse, tipo, várias nuvens no céu, e a gente vai entrando que são vários grandes computadores, e aí a internet tem um caminho ali que a gente vai, você quer acessar esse lugar, tipo, os sites são parques, são arquivinhos, né? Então, tipo, você quer acessar a página do Google, então você vai acessar esse caminho aqui, que é essa lista gigante de códigos, pra você acessar a página do Google. Aí você vai pedir do seu computador pra acessar um outro arquivo que tá em outro canto. É por aí, né? É isso aí. Muito bom, boa. Cara, assim, perfeito, perfeito, maravilhoso. Obrigado. Pra quem nunca se perguntou como é que a internet funciona, é exatamente isso que o Tiago falou agora, né? Então, isso sempre fica um bom exercício, né? Eu acho que a curiosidade do programador leva ele a crescer bastante, né? Sempre que você abre um software, abre um aplicativo no celular, abre um site, você tem que pensar, poxa, qual é que isso aqui tá funcionando, né? Se eu tivesse, se eu fosse tentar fazer isso aqui, como é que eu ia começar, né? Isso que leva a gente a aprender muitas coisas quando a gente tá mexendo com programação, né? E o que o Tiago falou tá certíssimo, tá? Então imagina que você aqui é um Tiago feliz e você e você está querendo acessar ali o Facebook, né? Então você Diga! Dá pra dar um zoomzinho só pra ficar um pouquinho maior? O pessoal até tava comentando aqui no chat Isso! Eu acho que também não sei se a gente consegue dar zoom na página da ferramenta acho que o pessoal deve estar curioso pra ver o que que tá na lateral mas o meio tá disponível É! Mas acho que se o meio tá um pouquinho maior tá tudo bem A ferramenta aqui gente eu não expliquei é uma ferramenta gratuita também chamada Draw.io ou diagrams.net ela mudou de nome recentemente e assim não tem muito o que olhar nas laterais de um lado ela tem só os ícones que eu posso arrastar pro meio e do outro lado tem basicamente a configuração de cor tá? Então não se preocupe nesse sentido assim não precisa se preocupar muito a gente só vai só vou usar ela aqui pra ilustrar um pouquinho do caminho que o nosso computador faz pra acessar a internet tá bom? Boa, boa, boa Ó vi que mandaram no chat quem quiser acessar e fazer junto com a gente ó o Ricardo Silva mandou Boa Aí a gente vai ter aqui um computador né então normalmente você vai pegar aqui e ir até o seu computador e falar assim ó computador eu quero acessar o Facebook como é que você faz isso? Você faz através do seu navegador né? Então pode ser o Chrome ou Firefox ou Interject Explorer não pelo amor de Deus o Edge ou qualquer outro nesse sentido você vai lá vai digitar né www.facebook.com e o seu computador ele vai pegar ele vai pegar aqui e fazer uma uma comunicação ali com a internet né ah professor como é que funciona a internet? Calma essa parte aqui de redes é melhor a gente não entrar que ela é cabulosa mas sim inclusive você fez a a gente recebeu até uma pergunta aqui interessante referente a isso professor que a gente falou até de nuvem internet aí acho que até a gente fala mais pra frente mas o Mesaque perguntou pra gente mas onde ficam esses dados na nuvem? sabe quando esses dados caem? como assim? elabore é isso que é legal exatamente o grande lance é esse o teu computador ele pergunta meio que pra internet né o que que são esses dados a internet no fim das contas no fim das contas é um monte de cabo ligando um monte de computador é isso a internet aqui ela é net né essa palavrinha net N-E-T vem de rede literalmente de rede e é uma rede de cabos então é como se fosse um grande trançado de cabos que tá ali passando pelos postes debaixo dos oceanos ou de né em um monte de lugares que conectam vários computadores de um lado pra outro tá o funcionamento dela é meio complicado é e aí basicamente a ideia é a gente imaginar que ela é só um meio de comunicação por enquanto tá bom mas o legal é que quando você pergunta pra internet onde que tá o facebook normalmente ela vai te responder ó tem um servidor aqui chamado facebook esse servidor né que a internet vai te apontar esse servidor do facebook ele pode tá em qualquer lugar do mundo tá ele pode tá lá nos Estados Unidos pode tá sei lá na China na Índia ou em qualquer outro lugar é e a internet vai te apontar pra ele e isso que é o da hora então o teu computador quando você pedir pra ele o teu computador vai pedir aqui pra internet pra que ela te aponte pro facebook quando você fizer isso né quando essa ligação estiver pronta o teu computador vai conseguir conversar ali né vai saber agora onde que tá o facebook vai chegar assim pra ele né e novamente o que que é o facebook é só outro computador tá um computador bem grande é um computador bem grande do tamanho de um prédio talvez mas é um computador bem grande então o o seu computador vai chegar pra esse grande computador do facebook falar assim eu quero o seu site por favor me vê o seu site e aí o facebook vai responder pra você tá e aí exatamente o que o Thiago tinha comentado ali o facebook ele vai mandar a página dele então ele vai pegar essa página que tá salva lá dentro tá armazenada meio que na HD lá do facebook então tá salvo tá armazenado isso é como se fosse um documento ali no no computador tipo no desktop do facebook sabe e esse e ele vai pegar esse documento e copiar pra você copiar tá aí você não tá literalmente mexendo no código dele mas ele vai pegar essa página vai viajar aqui pela internet e vai cair aqui de volta no seu computador olha que legal então o seu computador chegou lá falou de verdade com o computador do facebook e ele mandou pra você uma página né e aí é onde vai acontecer toda a magia dentro do seu computador dentro do seu computador essa página vai ser transformada ali no facebook que você conhece né então nas cores na estrutura no visual então todos os dados né que foram mandados ali pelo facebook pra você vão ser transformados nesse site né azulzinho que a gente conhece e aí o servidor do facebook manda pra gente tudo isso desse arquivo tipo basicamente uns e zeros uns e zeros uns e zeros aí chega no computador ele brum é isso exatamente como ele tá transmitindo aqui é basicamente nessa brincadeira que você falou são impulsos elétricos né são sinais de fumaça digitais então são esses zeros e uns que querem dizer alguma coisa né eles tem texto ali por baixo que no fim das contas o seu computador consegue juntar ali e formar o nosso querido site tá bom entendeu até aqui até aqui chat pelo que eu vi pelo chat tá tudo bem eu vi que tem gente perguntando aqui a respeito tá legal por enquanto o pessoal tá perguntando a respeito do programa do Santander e aí gente o curso completo qual que vai ser a linguagem como que funciona vocês tem essas informações na página de inscrição tá na trilha nas trilhas relacionadas à área de web tem lá os detalhes do cronograma e como funciona certinho na dúvida vocês podem recorrer ao FAQ ao edital tá bom agora acho que sobre o assunto internet aqui tá tudo ok a Isabelle Monique falou que tá tudo ok e professor eu pensei numa analogia aqui vê se faz sentido é como se a gente a internet fosse uma recepcionista que direciona a gente pra onde a gente quer ir é isso? é vocês já viram aqueles filmes mais antigos que tem por exemplo de segunda guerra mundial que tem aquelas mulheres que ficavam pulgando os cabos de um lado pro outro quando alguém tava tentando telefonar pra alguém já viu esse tipo de filme? ah não mas eu vou acreditar que entreguei a minha idade entregou 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 nossa gente que isso mas eu imaginei aqui mas eu montei a imagem montei a imagem mas tudo bem é como se fosse uma recepcionista então sim é como se a gente for usar essa analogia é como se você você né se você fosse o seu computador você ia chegar ali de repente num num prédio num prédio de consultórias vai num prédio comercial de médico sabe você chega pra recepcionista e fala assim ó eu quero ir no oftalmologista e aí ela vai te apontar ah beleza tá no andar tal na porta tal e aí você consegue pegar o elevador e ir lá até falar com ele então isso você consegue fazer a internet funciona mais ou menos nesse sentido tá ela faz isso só que ela também meio que comunica as coisas de um lado pro outro tá o seu computador não precisa ir fisicamente até o facebook boa atendi ó o pessoal mandou aqui no chat professor uma sugestão de filme legal que tem essa analogia que você fez o jogo da imitação isso exatamente esse eu vi eu não tinha lembrado que tem a máquina nesse sim tem o legal que o jogo da imitação é justamente sobre o o nossa fugiu do nome aqui o ai fugiu do nome o pai da computação ah é com T eu sei que o sobrenome dele tem T Alan Turing isso nossa deu branco de verdade obrigado gente obrigado aí no chat valeu Domingos o filme é justamente sobre o Alan Turing que ficou conhecido ali como sendo o pai da computação porque aquele filme explica literalmente como que ele teve meio que um insight de fazer o computador do jeito que a gente conhece hoje tá pra quem quiser ver o filme é um ótimo filme assiste recentemente quem e pra quem quiser um desafio a mais existe o pai da computação mas também existe uma pessoa que a gente conhece como a mãe da programação fica aí é ela é ela fica aí a lição de casa pro chat descobrir quem é a mãe da programação e por quê porque é mais importante tá quem mandar isso aí no chat a gente dá um ponto na prova mentira não vai dar manda aí que a gente quer ver que vocês são bons vai é isso aí mas beleza vamos lá então agora a gente tem essa página aqui só que o que a gente quer como programador web é ser capaz de fazer essa página né então legal a gente receber pô muito legal acessar o facebook instagram e tudo mais todas essas coisas do metaverso mas vai ser legal se a gente conseguisse fazer o nosso próprio né e com bastante fé vocês conseguem tá no futuro o aqui o o que a gente quer saber é como que a gente escreve essa página e muitos de vocês pelo que eu vi conseguem já tiveram ideias ali de algumas palavrinhas né então tem três palavrinhas muito legais que a gente tem que saber aqui que é html css e javascript tá bom essa são a santa trindade que define aqui o desenvolvimento web tá bom eu tô falando bem sério nesse sentido porque eles é basicamente só isso que seu navegador consegue escutar tá bom então quando o seu computador tá falando com o facebook eles precisam falar em alguma língua e é essa língua que eles conseguem falar tá bom então eles conseguem falar essas três línguas que se juntam ali pra fazer a página do jeito que a gente conhece você sabia dessa? dessa essa é da santíssima trindade eu lembro eu me virei bem com html css é o apanho e javascript me faz chorar mas conheço essa parte eu sei agora professor eu só queria trazer um elogio aqui que o Werner, Jacob e várias outras pessoas antes sabem quem foi a primeira programadora a mãe da programação eles souberam foi a Ada Lovelace galera tá boa a galera tá boa a Ada Lovelace é considerada a primeira programadora porque ela fez uma coisa que é extremamente difícil da gente compreender até quando tava nessa época que ainda não existia um computador então ela foi a primeira programadora antes de ter um computador quando eu tava nessa época antes de existir o primeiro computador ela viu um projeto de computador que alguém ia fazer e só com o projeto ela conseguiu escrever um algoritmo que ia decifrar equações complexas então imagina que loucura ela da cabeça dela só olhando um desenho conseguiu fazer um algoritmo hoje a gente com o Google Stack Overflow e muito mais coisa a gente mal consegue imagina o quanto essa mulher não era genial Boa Ada Lovelace versus ChatGPT um dia eu quero ver essa briga mas enfim de Devaneios voltando professor vamos lá voltando voltamos voltamos então a gente tava falando aqui do HTML CSS JavaScript você consegue me falar pra que que eles servem? ó o Fábio mandou uma analogia legal aqui ó com HTML a gente cria uma galinha com CSS a gente põe as penas e com JavaScript a gente faz a galinha botar um ovo cara é muito legal ele te salvou a pele gostei mas o mais da hora que eu gosto de usar até uma analogia muito parecida o HTML ele funciona ali como a estrutura como o osso do seu corpo ele é quem dá o formato do seu corpo o CSS ele funciona como a pele então ele dá a aparência que você vê por fora ele é quem transforma essa estrutura em alguma coisa que você consegue ver ali que é agradável quando você tem sorte no meu caso não foi tanto mas beleza e o JavaScript é mais a parte dos seus músculos é a parte que faz você se mover então é a parte que faz a estrutura do site se mover então revisando o HTML é a parte estrutural o CSS é a parte visual estilística e o JavaScript é a parte mecânica motora e mais legal do que isso é o seguinte que segundo ele falou assim o HTML cria a galinha e o CSS coloca a pena e o JavaScript faz a galinha botar ovo na real na real está mais ou menos assim o HTML faz algo que parece muito com uma galinha mas não é o CSS na vida real a gente coloca a pena mas na verdade acaba saindo umas escaminhas ali e quando a gente tenta programar o JavaScript a gente queria fazer ela colocar um ovo acaba saindo um tijolo mas às vezes aceita é tipo o pato a gente vai projetar o pato o pato ele vai andar mais ou menos vai dar uma nadadinha voar naquela vai botar um ovo exatamente é isso exatamente é isso aí mas aí a pergunta que não quer calar é pô legal você explicou pra caramba mas a gente ainda não viu uma linha de código pois é calma vamos mudar isso o legal dessas linguagens é que tirando JavaScript elas são extremamente simples tá fica aí uma outra tarefa de casa vamos ver quem sabe quero saber o que que HTML e CSS significa aí no chat vamos ver as definições manda gente exatamente HTML e CSS é uma sigla né então quero saber o que que cada sigla significa sem usar o Google ou usando o Google tudo bem vamos lá o HTML e CSS eles não são linguagens de programação propriamente ditas tá eles não você não consegue comandar o computador tá com o JavaScript você consegue com o HTML e CSS não eles são linguagens que te permitem formatar o arquivo eles formatam dados tá então a ideia principal desses dois é formatar dados e pra gente escrever eles a gente tem que entender um pouquinho de como que eles simbolizam essa formatação tá então o que a gente tem que decorar nesses dois primeiros é sobre formatação de dados tá não tem a ver com programação o pessoal tá acertando ali no chat HTML significa Hypertext Markup Language né que é linguagem de marcação de hipertexto né hipertexto porque ele linka de um lado pro outro e CSS significa Cascading Style Sheets né que é significa folha de estilização em cascata né que significa basicamente que você vai colocar várias delas pra fazer um estilo muito bom nossa o pessoal aqui tá bem esperto gostei mas beleza vamos finalmente então ver um pouquinho de HTML né olha que show HTML eu gosto pra gente começar com HTML eu vou pegar então e mudar aqui pra minha telinha do VS Code tá novamente quem não tiver o VS Code instalado pode fazer com bloco de nota pode fazer com qualquer coisa que for necessária desde que o programa que você use não altere o texto tá tudo bem tá o que que a gente vai fazer eu tenho uma pastinha em branco aqui aberta eu vou criar um arquivo tá e me digam se precisava que aumente aqui a letra tá mas eu vou criar um arquivo vai rolar um zoom hein professor eu não tô enxergando a minha letrinha é meio maior é que aqui o VS Code a letrinha aqui da página é triste mesmo mas aqui a letrinha deveria tá boa tá bom aumenta aumenta um pouquinho mais assim só vamos só aumentar aqui gastar esse primeiro tempinho pegar aqui settings gosto de vir aqui no size tem que o meu já tá em 18 vamos colocar um 24 ver o que que rola aí tá nítido tá nítido chat se não tiver legal avisa aí que a gente pede pro professor ajustar please hein boa eu vou deixar até aqui aberto qualquer coisa só vocês falarem tá bom boa beleza então o que que eu fiz aqui eu só fui lá e criei um arquivo tá um arquivo normal e dei a extensão dele de ponto html tá bom então essa essa é a última a única parte importante dar a extensão de ponto html tá é é isso que simboliza que o seu arquivo vai ser um html ali tudo bem professor oi o chat falou que se a gente apertar ctrl mais dá um zoomzinho aí nesse menu da esquerda dá fica meio me apertadinho é que esse menuzinho aqui da esquerda ele só vai ter um arquivinho o mais importante aqui é o código também tá gente tá bom então gente fiquem tranquilos mas assim se vocês quiserem vocês fiquem à vontade tá aqui o o tamanho a serventia da casa vocês fiquem à vontade vamos então um pouquinho maior só só pra dar aquele sabe sabe assim meu miopis sabe eu tenho empatia não enxergo muito bem não é importante vamos lá muito bom beleza então vamos lá galerinha aqui eu tô criando a nossa primeira página html e aí o único aviso que eu queria dar é pra quem tá no windows só se certifica na hora que você for criar tá se certifica que as suas extensões estão aparecendo tá porque o windows por padrão esconde a extensãozinha aqui do arquivo e aí se você for criar sei lá um arquivo de texto por exemplo e colocar a página .html pode ser que ele fique .html .txt daí não vai funcionar então só pra quem tá no windows se certifiquem aí que vocês estão vendo a extensão mesmo tá que daí você consegue fazer isso ali nas propriedades propriedades do windows explorer mas beleza então vamos lá como é que funciona o nosso hypertext né como é que a gente consegue fazer marcação de texto aqui é pra gente fazer essa marcação de texto a gente vai utilizar uma coisa que a gente chama de tags né tag vem da palavra em inglês que significa etiqueta tá então a gente vai meio que etiquetar todas as nossas informações tá bom então a gente vai escrever coisas aqui né então teste de texto e a gente vai etiquetar isso aqui pra que ele apareça do modo que a gente quiser mas antes da gente começar a ver essas tags vamos tentar primeiro rodar esse arquivo né vamos tentar fazer esse arquivo funcionar de alguma forma né quando eu tava falando de como a internet funciona eu comentei com vocês que a gente usa o nosso computador em um programa muito específico do nosso computador que é qual que é o Thiago? o navegador isso o navegador o Thiago tá acordado então o navegador é por onde a gente vai fazer essa visualização tá do mesmo jeito que a gente tava aqui no nosso computador pedindo essa página pela internet quando a página já tá sendo criada aqui no nosso computador a gente não precisa acessar a internet tá mas a gente ainda pode usar o navegador pra ver então eu vou pegar aqui o meu navegador eu tô aqui com uma aba limpa tá com uma aba nova e eu vou acessar o meu arquivo tá pra quem tá no Windows só dar dois cliques no arquivo normalmente vai abrir seu navegador padrão tá bom o que eu vou fazer aqui é colocar o caminho dele então eu vou colocar aqui só o dois pontos file dois pontos barra barra só tô falando pro navegador que ele quer ver um arquivo e aqui o meu caminho que tá dentro do meu computador pra ver esse arquivo tá bom aí eu acho que aparece ah vai aparecer sim eu acho que se eu não me engano tem vários navegadores que também conseguem abrir os arquivos a partir aqui do menu tá bom aqui no Firefox eu nem sei onde tá isso daqui porque eu não tenho esse hábito de usar eu vou dar um zoomzinho aqui também porque ninguém é de ferro então beleza aqui eu peguei e abri a nossa página então repara eu escrevi aqui no nosso editor um teste e ele apareceu aqui exatamente do jeito que ele veio ao mundo tá ali de um pra um o arquivo de HTML aqui é onde começa a simplicidade a facilidade você ver HTML o arquivo de HTML ele é texto puro tá ele é texto simples só com algumas marcações né novamente só com algumas tags pra exemplificar ali pra falar pro navegador o que que a gente tá querendo de diferente tá vou dar um exemplo esse texto aqui todo normal né nessa nessa letra aqui desse tamanho não tá legal não tá muito apetitoso pra mim eu vou fazer o seguinte eu vou trocar a cor dele tá então eu vou vir aqui e eu vou trocar a cor do meu do meu texto então eu posso fazer isso de vários jeitos tá bom eu vou só exemplificar aqui e depois eu explico o que tá acontecendo tá bom vou pegar aqui vou marcar ele desse jeito e eu vou fazer o negócio aqui meio suspeito meio esquisito mas a gente chega lá tá bom fala uma cor pra mim Thiago é verde então eu vou colocar aqui green beleza então eu só coloquei aqui um pouquinho de texto ao redor do meu texto de verdade tá a gente já vai ver o que que isso é se eu der um F5 tá aqui meu texto tá verde então olha que legal a gente tem texto ali normal escrito que você consegue ler e você só dá alguns sinais do que que você precisa fazer com esse texto pra que o seu navegador troque ali a cor o tamanho a fonte várias outras propriedades tá bom agora vamos entender de verdade o que que aconteceu aqui o que acontece é que a gente tá usando essas etiquetas né então eu etiquetei né eu tagueei esse meu teste de texto é pra que ele funcionasse de uma forma diferente tá no caso no caso eu usei uma tagzinha chamada P tá bom P de parágrafo então no HTML exatamente no HTML existem várias tags várias 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 tags incluindo isso daí é muito lição pra Google tá é muito difícil da gente chegar aqui também ia ser muito chato simplesmente vir aqui listar um monte de tag tá mas a gente vai aprendendo conforme a gente for usando então a gente pegou essa tag aqui que chama P eu cerquei aqui meu teste nessa tagzinha P e pronto meio que começou a funcionar e aí vamos vamos tentar entender porque que eu tive que usar tantos outros símbolos junto com essa minha letrinha P tá bom se eu tivesse aqui meu texto com X por favor que eu tava com o teste e o texto ao mesmo tempo tá eu fiz o ensino médio ele falava hum programação na oitava série exatamente exatamente olha só suspeito se eu viesse aqui se eu tivesse meu texto e colocasse um P de cada lado se eu salvar aqui ele vai aparecer literalmente meu P né então não tem nenhuma dica pro navegador pra ele saber que esse P aqui na verdade é uma uma tag uma etiqueta então pra que o meu navegador saiba que esse P é uma etiqueta o que vai acontecer é eu preciso fazer um simbolozinho ao redor dessa etiqueta então eu vou fazer o símbolo de menor e maior meu VS Code até me completa aqui então eu vou fazer esse símbolo de menor e maior pra começar essa minha tag tá então eu tô falando assim ó tá vendo a partir daqui a partir dessa parte aqui do meu menorzinho vai ser tudo dentro dessa tag P tá bom e eu preciso sinalizar também onde eu termino essa tag então eu vou sinalizar também aqui com menor e maior mas pra simbolizar que eu tô fechando que eu tô terminando essa tag e não que eu tô abrindo eu vou colocar um barrazinho então eu coloco o meu P menor maior P pra abrir e menor maior com barra P pra fechar tudo bem? e aí tudo bem muito bom tá tudo bem o pessoal não perguntou nada o Gabriel o Gabriel mandou bonitinho também tá tranquilo até agora tamo bem legal então beleza então aqui a gente já tem a base do que é uma tag do que a gente tem aqui de interessante e se eu colocar esse meu P aqui agora sim o P de fato sumiu e só tem aqui o meu texto então ele sabe que esse texto tá ao redor de uma tag de parágrafo tá bom e aí falta só uma segunda coisa que é a seguinte tem essa propriedade tem esse adendo aqui pode ver que tá até antes do meu maiorzinho tem esse adendo esquisito que tá meio que dando a cor tá meio na cara que tá falando a cor aqui o que que é isso? o que que isso significa? você sabe o que que é, Tiago? eu vou arriscar falar que isso aí é uma a gente tá complementando a instrução da tag que se as tags tem várias se as tags tem várias pensa aqui comigo o processo se as tags tem várias as próprias tags tem diferenças entre si então a gente pode ter aí algumas coisinhas extras em determinadas tags então tipo ela não serve só pra nomear parágrafo ela serve pra trazer como é que fala? a gente falou isso na aula de ontem era com parâmetros parâmetros isso muito bom exatamente a gente tem aqui a nossa tagzinha p mas a gente consegue dar propriedades pra essa tag p então eu consigo fazer com que duas tags p né então essa tagzinha aqui e essa tagzinha aqui se comportem levemente diferente tá então por exemplo eu poderia vir aqui nessa minha segunda tag p e dar um id pra ela né então eu vou falar aqui segundo texto só que o que que essa propriedade faz é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo pode falar não é segundo texto tá segundo oh muito bom segundo ô louco tô aqui tô concentrado na programação e o português tá falhando mas tudo bem é então o legal disso é que a gente consegue pegar aqui as nossas tags e trocar aqui é colocar vários parâmetros pra ela né ou como o pessoal tá chamando aqui no chat atributos a gente consegue colocar vários parâmetros ou vários atributos pra essas etiquetas e fazer com que elas se comportem levemente diferentes tá então por exemplo eu consigo trocar o tamanho eu consigo trocar a fonte eu consigo trocar várias coisas e especificamente nessa primeira nessa primeira tag p eu usei eu usei o atributo style tá atributo style o atributo style ele me permite escrever um pouquinho de css aqui no meio do meu html nossa professor mas o css aqui jogado no meio do html sim o css fica ali também junto com o css com o html tá meio tudo junto tudo misturado tem vários jeitos da gente fazer isso tá a gente pode colocar muito misturado que nem tá aqui e tem como separar mais também mas vou mostrar isso com calma com delicadeza aqui também por favor vamos devagar vamos devagar a gente tá na aula introdutória o pessoal tem uma galera animada mas vamos vamos nivelar todo mundo gente sim sim vamos seremos inclusivos vamos ficar tranquilos com isso e uma coisa que eu sempre gosto de lembrar tá é pra tudo que vocês verem programação web tudo de verdade tudo mesmo vocês sempre vão ter que procurar mais na internet tá sempre por exemplo eu tô falando aqui que tem ep que tem id que tem style tem um monte de palavrinha aqui tem um monte de sopa de letrinha que é uma maravilha de se perder então vocês não precisam ficar preocupados em decorar tá não decorem aqui que existe o p que existe sei lá daqui a pouco a gente vai ver div vai ver button vai ver um monte de coisa não precisa decorar isso tudo bem vocês precisam saber que existe que tem um jeito de fazer pra se algum dia você precisar tipo ah nossa eu lembro que tem um jeito de fazer um botão aí você vai lá e só procura porque você sabe o que dá pra fazer isso que é importante saber o que dá pra fazer e saber mais ou menos pelo que procurar essa é a parte mais gostosa da gente programar em web tem muita coisa então a gente acaba tendo que pesquisar estudar bastante ali no nosso dia a dia isso é normal mesmo depois de 12 anos de profissão tudo bem? boa tranquilo professor depois no final quando a gente terminar eu tenho uma referência e depois eu vou querer sua aval pra ver se ela é legal claro mas pior eu vou deixar o pessoal vou segurar a emoção aqui porque se a gente passar isso agora o pessoal vai dispersar então vamos segurar boa então vamos continuar aqui então focando o nosso texto até agora a gente fez nada de mais fez dois textinhos aqui usou um pouquinho de html fez dois parágrafos tudo bem até aí tudo bem até aí tudo bem professor a gente recebeu uma pergunta aqui um pouquinho mais avançada mas acho que muita gente deve estar se perguntando a gente fez o arquivo .html certo? e aí a gente já mandou direto ali p, style, texto etc a gente não tinha que fazer uma tag chamada html? muito bom muito bom isso daí é uma pergunta muito legal o html ele tem uma certa formatação que ele espera mas ele também é muito permissivo o html é de uma época da vida dos computadores que as pessoas faziam meio do jeito que elas entendiam do jeito que dava então meio que não tinha muita regra então as pessoas mandavam ali o texto e o outro lado tinha que se virar para entender o que estava acontecendo então ele acabou sendo uma linguagem muito permissiva no sentido que se a gente não passa algum texto alguma parte do código normalmente o navegador vai fazer o melhor possível para tentar entender tanto é que eu poderia por exemplo tirar esse fechamento de p aqui e se eu der um f5 pode ver que nada mudou estou apertando aqui f5 loucamente nada mudou por que? porque o navegador entendeu que na hora que começou o segundo p o primeiro tem que ter terminado então o navegador mesmo já meio que completou isso dentro dele e falou tá o cara esqueceu aqui vida que segue vou ajudar ele a gente não precisa se preocupar com isso exato a gente pode fazer tá mas a gente não precisa no caso aqui eu usei dessa variabilidade dessa facilidade que o HTML dá pra gente pra não dificultar muito mas eu posso mostrar pra vocês como é que é a estrutura normal tá a estrutura normal aqui no 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 VS Code ele tem até um atalhozinho tá eu posso fazer isso aqui e aí ele mostra pra mim ele cria pra mim já o nosso HTML mais padrão tá bom então o HTML padrão é começa desse jeito que novamente gente não é nada muito do outro mundo é muita coisa mas se vocês pararem pra olhar ali vocês vão reconhecer a mesma estrutura então repara aqui ó tem uma tagzinha aqui o nome dessa tag é doctype sei o que ela faz não sei mas não importa também é uma tag então tem a tag HTML com atributo lang tem a tag head tag meta tag title tag body por aí vai tem um monte de coisa tá a gente precisa saber o que tudo isso faz não precisa agora vão aprendendo isso com calma tá bom aprendam isso com calma tem muita coisa o que eu posso falar aqui pra não desvirtuar muito também tá esse aqui é um documento formal tá que é usa a última versão de HTML então precisa ter isso aqui no começo pra ter acesso às coisas mais novas aqui ele só tá falando que é um documento de HTML com com a língua que é a língua em inglês no caso mas a gente pode colocar PTBR por exemplo aqui ele define um espaço de cabeçalho né que são coisas que não vão aparecer na página mas às vezes te ajuda numa busca no Google ou alguma coisa nesse sentido por exemplo o título da página e aqui né no meio da tag do body é onde tem de fato o corpo do nosso HTML ou seja as coisas que vão de fato aparecer ali no nosso HTML tá bom se eu salvar isso aqui IDF5 não aparece nada a não ser se vocês olharem aqui o título do meu documento que eu coloquei lá no meu cabeçalho então vocês podem ver que tem toda uma estrutura aqui que ela não exibe nada mas ela dá formato tá bom e HTML é sobre isso é sobre dar formato pra dados tudo bem até aí tudo bem chat tá tudo bem tá tudo bem o pessoal falou tipo cabeçalho criação de estrutura o pessoal tá bem boa pra gente começar e não ficar muito sujo também pra não desperdiçar isso aqui eu vou só tirar esses metas pra não ficar muito grosseiro aqui na tela tá vou trocar aqui o nome do título da minha página para o exercício que a gente vai fazer que é uma calculadora calculadora e eu vou só dar uns enters aqui só pra gente perder um pouquinho de vista o resto aqui tá pra ficar mais fácil de concentrar no que tá aqui no meio tudo bem tá bom eu vou só dar um F5 aqui pode ver que ainda não apareceu nada e o calculadora tá aqui já faltou um A maravilha e é só isso que a gente fez tudo bem eu já dei aqui um grandíssimo doing spoiler falando que a gente vai fazer uma calculadora e a ideia é ver se a gente consegue chegar até fazer essa calculadora funcionar mas mostrar principalmente HTML, CSS e JavaScript tudo bem? até aí tudo bem só me preocupado que a calculadora faz conta então exatamente a calculadora faz conta eu já passei vergonha ontem então tô preocupado mas vamos embora calma, calma vai dar tudo certo vai dar tudo certo vamos começar dividindo bem tá vamos lembrar então HTML, CSS JavaScript estrutura aparência ou estilo e ação tá vamos nesse passo tudo bem? então vamos primeiro olhar pra estrutura Tiago o que que tem de estrutura numa calculadora? quando você pensa calculadora o que que você vê? o que que você olha na tela? eu penso numa calculadora a gente tem ali um um displayzinho né que aí mostra os números sim display aí logo abaixo tem os números da calculadora a gente digita tem aquele negocinho ali escuro embaixo do visor da calculadora acho que aquilo é pra dar energia mas acho que a gente não precisa se preocupar com isso então deixa pra lá tem o visor tem os números e aí dentro dos números tem também os indicadores de operação né então mais menos multiplicação divisão que mais o básico é isso né eu vou só adicionar aqui só o botão de limpar que ele também existe em algum lugar é mas está certíssimo e aqui eu estou fazendo um truque tá que eu gosto muito de fazer que eu recomendo pra todo mundo quando vocês forem construir um site de vocês e aqui pode ser qualquer coisa no caso estou fazendo uma ferramenta que é a minha calculadora mas se fosse fazer um site uma página ali uma página visual uma página de marketing um sistema web eu ia fazer exatamente a mesma coisa que é o que é falar falar em voz alta o que que tem e colocar estrutura né começar a escrever estrutura por quê porque a gente consegue ver então quando a gente coloca aqui no nosso navegador a gente consegue ver o que que a gente está falando e aí a gente consegue começar a mexer nesses caras a gente consegue começar a dar um pouco de corpo por exemplo esses números aqui os números operações tudo mais o que que eles normalmente são na calculadora né o que que como é qual é a palavra que você usa pra representar esses números fisicamente o que que é são números não mas são são ah é é de apertar é botão isso eles são botões meu controle até caiu inclusive não caiu é de apertar botão exatamente então eles são botões então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar botões ou teclas exatamente tem gente ali mandando bem no caractere também ou no chat também e pra fazer um botão em html novamente a gente só tem que falar pro navegador que o nosso texto na verdade é um botão então eu posso vir aqui e abrir uma tag tá então novamente maior menor tá e aqui eu vou falar assim botão que é como eu falo que eu quero um botão e eu fecho aqui do outro lado né então eu tô falando que o meu texto limpar é um botão tá bom então eu vou salvar isso aqui e mostrar e olha só tem um botãozinho aqui que fica clicável até olha que legal então agora vamos só transformar isso um pouquinho mais parecido ali com o que é de fato na calculadora então vamos pegar aqui os números eles são outros botões então eu vou pegar aqui um botão vou colocar um número eu vou fazer uma um pequeno copy paste né aqui ó é que rapidão só pra gente ter aqui os números 6, 7, 8 9 9 e 1 vírgula também porque why not então a gente vai ter essas operações a gente vai ter esses botões vou deixar aqui como ponto que vai ficar mais fácil e a gente vai ter os botões de operação né então aqui também vou fazer outros botões botão e eu vou colocar aqui as operações então adição subtração multiplicação divisão tem porcentagem não vamos vou pular isso aí fio ó uma curiosidade uma curiosidadezinha aqui galera o professor colocou aí na calculadora botão o ponto ao invés da vírgula a gente falou disso na aula de ontem quem participou do porquê que a gente usa o botão a maioria das vezes ou não a vírgula então quem não sabe essa corre pra aula de ontem instante eu ia até explicar eu sou essa pessoa eu ia até explicar mas depois desse marketing descarado eu vou até deixar vou 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 ser essa pessoa vamos ver então o resultado disso o resultado disso é essa belezura que é um monte de botão né isso tá legal já tá começando a lembrar uma calculadora só que além dela não fazer nada ela é feia então a gente pode tentar deixar isso um pouco mais bonito a gente pode tentar deixar um pouco mais funcional então vamos colocar um pouco mais de estrutura tá e só pra notar HTML ele tende a ficar assim mesmo fica grandão fica com um bacia de coisa pra ler é normal tá gente tenha paciência então vamos só tentar organizar um pouquinho quando a gente vê uma calculadora normalmente ela tá meio organizadinha ali em linhas né todo mundo concorda então o que que eu vou fazer aqui eu vou usar um truque muito barato tá esse truque barato é usar uma tag chamada div esse div é de divisória então ou divisão então ele vai pegar aqui e dividir esse display em meio que uma linha sozinha então eu vou apertar aqui o S pra salvar meu display e agora o display tá numa linha separada eu vou continuar fazendo isso tá então eu vou fazer uma div aqui pro meu limpar que normalmente ele tem um lugar especialzinho no coração da calculadora e depois a gente pode fazer aqui umas outras divs separando os botões de um jeito mais ou menos ali funcional então eu vou colocar aqui na minha calculadora tá eu sei que calculadoras reais não fazem assim mas veja eu ia falar o zero fica sozinho né professor ah mas aí você tá querendo muito realismo então então aqui eu vou colocar uma separação de três em três tá e aí repara que meu nove ficou aqui com umas operações é a vida eu vou separar ele aqui também vou só deixar ele junto com um pontinho e por último vou deixar as operações todas em uma linha só tá então vou deixar tudo aqui separadinho beleza tá uma calculadora bonita uma calculadora formosa não mas é uma calculadora e dá pra pelo menos reconhecer isso mais ou menos então a gente vai continuar trabalhando em cima disso tá bom e uma coisa antes da gente continuar é que a gente pode se ajudar também né se a gente olhar aqui o texto tá meio bagunçado mas uma coisa que a gente pode fazer pra se ajudar é começar a a fazer o que a gente chama de identação ou deixar esse texto um pouco mais pros lados tá só pra gente ter um visual tá do que que tá dentro do que então eu vou começar só a separar as coisas aqui com o que não afeta tá bom esses espaços aqui do que tem antes do display não afetam o que vai acontecer ó tô no F5 aqui e nada mudou então vou só fazer isso tá bom é vou aumentar aqui qual que é o padrão que a gente usa tá normalmente quando a gente tem uma tag dentro da outra a gente dá um tabzinho né aumenta aqui o espaço dá um recuo obrigado no texto só pra ficar mais fácil da gente ler e reconhecer o que que tá dentro do que tá bom agora ficou quase fácil de entender o que que tá acontecendo tá e não mudou nada não mudou absolutamente nada então só lembrando a gente tem aqui o que os a gente tem aqui a tag do botão e a tag de divisória e basicamente é só isso tá bom ok vamos agora pra segunda parte então HTML gente é basicamente isso vai mudar as tags vai mudar um monte de coisa por exemplo eu posso em vez de ter só o meu texto aqui eu poderia usar uma tag específica aqui que é chamada de input tá então eu poderia fazer isso aqui colocar uma tag chamada input e ela transforma aqui num campo de texto mesmo tá então a gente consegue fazer várias dessas coisinhas que a gente só vai aprendendo conforme a gente vai criando mais conforme a gente vai criando mais conhecimento conforme a gente vai pesquisando no Google então toda vez que você vê ali no site num site de alguém alguma coisa interessante pô dá uma olhada tenta imaginar como que a pessoa fez por exemplo se eu vejo aqui no meu sitezinho ah nossa eu gostei desse menu vamos ver como é que ele fez a gente dá uma procurada na web tenta entender como é que funciona e tem um outro jeito também que é legal ah você vai falar disso teve gente falando disso mais cedo professor aquela coisa de inspecionar exato tem um jeito que é legal também que é você clicar com o botão direito tá isso tem em quase todo navegador você clica com o botão direito vem aqui em inspecionar e aí você vê um pedaço do código aqui tá bom pode ver que é muito mais muito maior muito mais complexo do que o que eu tô mostrando mas com o tempo você consegue identificar as coisas pode ver que ainda tem uma tag ainda tem os atributos só tem tags diferentes por exemplo aqui tem uma tag A não sei o que ela faz mas tem então a gente consegue começar a pesquisar a partir disso tá bom então sempre dê uma procurada ali tá mantenham-se curiosos mas beleza pra gente não não ficar se delongando muito aqui vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais bonito um pouco mais agradável tá bem difícil de olhar pra isso na verdade tá feio pra caramba vamos tentar deixar um pouco mais legal e como é que a gente deixa mais bonito com o CSS estilo CSS exatamente a gente vai deixar isso mais legal com estilo então a gente vai utilizar aqui um lugar só pra gente colocar estilo tá bom esse lugar vai ser dentro da nossa página do HTML mas tudo que tiver dentro desse lugar vai ser CSS tudo bem então o que vai acontecer aqui eu vou abrir uma tag uma etiqueta style e tudo que escrever aqui dentro é CSS tá então novamente isso é tudo texto puro que o meu navegador tá tentando entender o que eu tô querendo falar então tudo que escrever aqui dentro dessa tag style vai ser CSS tudo bem pergunta pode falar professor se a gente colocar isso então antes por exemplo a gente precisa colocar o style logo no começo logo no final coloca o meio boa pergunta o style eu coloquei aqui no cabeçalho porque eu tô acostumado a fazer isso tá eu fiz meio que no automático é meio que o lugar que as pessoas consideram como um bom padrão tá um bom costume mas ele não não importa se você colocar esse style em qualquer lugar da página desde que não seja literalmente no meio de outra tag que daí não dá mas em qualquer outro lugar da página ele vai reconhecer do mesmo jeito tá bom então não importa mas eu gosto de colocar aqui na frente no cabeçalho porque fica mais ou menos interessante tá bom fica um pouco mais fácil de entender tá e aqui a gente vai começar então a falar um pouquinho de como que a gente quer que essa página aconteça tá a gente vai começar a dar algumas dicas por exemplo pode falar desculpa de novo não fica à vontade o pessoal do chat perguntou aqui se tipo a gente tem o arquivo .html já que a gente vai fazer css a gente não tinha que ter um arquivo .css tipo tá tudo bem fazer aí dentro mesmo então tá tudo bem fazer aqui dentro principalmente pro começo pra projetos grandes esses styles acabam ficando tão gigantescos e os htms ficam tão gigantescos que às vezes é melhor separar e tem como fazer isso tá tem como você colocar aqui uma outra página um outro arquivo chamado css e fazer mas eu vou evitar isso por enquanto pra evitar de confundir aqui tudo bem boa boa mas beleza mas saiba que sim dá pra pegar esse código exatamente do jeito que tá e tacar no arquivo tudo bem muito que bom então vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa mais legal aqui com esse body por exemplo e se eu quisesse que a minha página tivesse uma cor vamos dizer assim eu quero que tudo isso aqui esse branco horrível pare de ser branco então o que eu posso fazer eu posso falar pro css que eu quero uma cor então poderia falar tipo assim eu quero uma cor aqui eu quero fala uma cor pra mim nesse exato momento eu lembrei que eu tive um professor que tinha uma calculadora a cor de rosa gigante a gente pode fazer assim a cor de rosa meu Deus então vamos fazer aqui uma cor pink mas o css ele precisa de mais informações do que só isso aqui tá bom o que ele precisa primeiro ele precisa saber o que que eu tô tentando estilizar tá então ele precisa de um seletor eu preciso falar ó é só essa parte aqui da minha página que eu tô tentando estilizar no caso eu tô tentando estilizar o corpo inteiro tá então no caso eu vou falar aqui pro meu body então eu pra isso né pra quando eu quero estilizar uma tag eu posso só escrever no nome da tag tá então eu posso vir aqui falar assim ó é body né que é o nome da minha tag e eu vou abrir uma chavinha tá bom então tudo que estiver aqui dentro dessa chavinha vai ser a estilização do meu body então no caso aqui eu colocando esse color pink aqui pra dentro da chavinha eu tô tentando falar que esse color pink é referente né que ele é tem o alvo o meu body tá bom mas ainda falta uma coisa esse color eu preciso ainda assim falar a linguagem do css pra ele entender direito o que tá acontecendo e especificamente o que a gente falou é da cor de fundo então eu vou ter que colocar aqui um background color tá vendo que a galera soprou a galera soprou no chat é eu vi que o pessoal soprou ali tem um pessoal muito esperto então beleza vou colocar aqui o meu background color e vou colocar aqui pink né então agora sim agora eu falei ó que o background color tá aqui com o meu pink e se eu der o f5 ficou esta maravilha de calculadora rosada que assim não é uma obra-prima mas já melhorou pra caramba e a gente consegue fazer outras coisas legais tá a gente consegue fazer coisas muito maneiras eu estou sentindo falta por exemplo da minha calculadora ficar meio no centro tá e pra mim isso é uma coisa que normalmente me dá uma agonia tá eu gosto de quando quando o posicionamento aqui fica centralizado o posicionamento do meu site da minha ferramenta eu gosto dele centralizado tá não me pergunta porque só acontece eu vou fazer mais um pouquinho de estilização aqui no meu body mas assim eu não eu vou fazer um monte de estilização e eu não vou explicar todas elas tá porque senão a gente vai ficar aqui o resto da noite inteira eu só vou falar que eu estou colocando aqui um tipo específico de display e eu vou falar também que eu quero que esse display justifique as coisas no centro e que ele alinhe as coisas também no centro tá como isso funciona exatamente é um pouco mais complicado tá bom e rapaz no negócio ah zoou um pouquinho mas calma que vai dar certo ele está aqui no centro tá ele só não está no centro da altura eu só preciso falar também que o meu que esse meu corpo tem ocupar a tela inteira então eu vou falar aqui pro tamanho dele ocupar a tela inteira nossa professor você colocou um monte de coisa aqui nossa esse aqui não deu certo nossa professor você colocou um monte de coisa aqui e não sei o que está acontecendo calma tá muita calma reparem que aqui o mais importante que eu quero passar pra vocês é que tem como a gente mexer nessas coisas tá eu posso por exemplo falar aqui que eu quero um modo de exibição diferente que eu quero um alinhamento diferente uma cor diferente um tamanho diferente tá é isso que eu quero passar pra vocês eu consigo aqui controlar basicamente tudo que eu quiser do do meu HTML tudo tá então tem tem sites aí que mostram por exemplo tem tem um pessoal que faz desafio de fazer desenho usando só HTML e CSS e eu já vi a Monalisa desenhada só em CSS juro pra vocês para com isso aí já é demais juro juro de verdade e mais do que isso ela piscava só com CSS só com CSS e HTML sem usar JavaScript tem gente que não tem muito tempo livre eu não tenho esse tempo eu ia falar essa é a arte moderna que o pessoal tá falando é isso se der um tempo no final da aula eu mostro aqui pra vocês mas esse que é o legal né isso que é importante então aqui inclui essa essa visualização aqui deu certo porque não ficou bom essa formatação aqui especificamente pro body tá eu vou fazer ela um pouquinho diferente também vou mudar um pouquinho aqui só pra ver se a gente consegue acertar só essa questão do alinhamento tá bom então o que o que eu vou fazer vou aproveitar pra mostrar mais uma coisa de CSS eu vou colocar aqui mais uma div só que essa div ela vai funcionar como um invólucro aqui pra minha calculadora inteira então ela vai ser meio que o corpo da calculadora tá só que pra ela funcionar eu tenho que dar um nome pra ela tá bom então eu vou dar um id e assim que a gente coloca nome nas nossas tags eu quero especificar o id o nomezinho o identificador dessa tag e eu vou falar que ela é o corpo tá bom então eu vou falar aqui que ela é o corpo do meu html e aí eu consigo selecionar essa tag em específica tá então porque por exemplo se eu vier aqui e colocar div o que você acha que vai acontecer Thiago eu colocar assim background color red o que vai acontecer ali vai valer pra todas as div que você usou então tipo vai pegar os numerinhos da calculadora exatamente então eu consigo aqui colocar pode ver que ficou um monte de coisa vermelha é que deu certo mas é porque cada uma delas está individualmente vermelha né tipo dá pra ver melhor se eu fizer isso aqui ó se eu colocar uma margem ao redor não deu pra ver mas tudo bem ah porque a própria div tá vermelha mas basicamente dá pra ver que todas elas estão vermelhas tá então o que eu quero é só que uma delas fique vermelha que é o meu corpo tá bom então em vez de eu selecionar pelo nome da minha tag eu vou selecionar pelo id então eu vou vir aqui e falar assim corpo tá bom então eu tô falando esse hashtag aqui significa que eu tô selecionando pelo id tá bom e tem vários outros desses símbolos que querem dizer outros tipos de seletores então novamente são mais coisas pra vocês pesquisarem e com esse hashtag só esse id que vai estar fazendo diferença tá bom então eu vou só trocar essa formatação daqui pra cá e ainda não deu certo mas tudo bem pelo menos ele tá aqui não onde eu queria tá bom ele tá aqui mais ou menos do centro também tá aqui acho que eu só vou fazer até aí tudo bem aí inclusive até aproveitando esse tempinho professor o pessoal no chat achou a Mona Lisa em CSS então eles mandaram aí nos comentários e eu vi que tem até uma galera falando a respeito de tipo ah a gente também pode fazer esse agrupamento por classes e até trazendo alguns outros comandos então tipo é gente até reforçando o que o professor do Willio comentou com a gente mais cedo a gente tá focando muito nessa aula introdutória e fazer as bases tá então vamos tomar cuidado pra gente não mandar muita coisa mais avançada pro pessoal que tá pegando agora pra gente não assustar todo mundo tá vamos devagar e aí até aproveitando o gancho quem tiver curioso pra ver os comandos professor você até pode me corrigir se a minha referência estiver ruim agora tá mas acho que você já ouviu falar desse site vocês podem procurar os comandos um bom lugar pra olhar essas coisas é aquele é 3W W3School boa eu pegava muita coisa lá pra me orientar e lá tem os comandos no detalhe dá pra testar então quem quiser dar uma olhadinha o senhor vai até mostrar pra vocês pra gente aqui na tela agora boa isso aí tem esse site que é o W3Schools tem muita referência tá tem muito tutorial legal peguem aí pra dar uma lida tem outros sites bem legais tem o site da própria Firefox tá então se você procurar por exemplo tag div você provavelmente vai acabar indo aqui nesse site do developer.mozilla que é o site da própria Mozilla da criadora do Firefox então eles sabem do que eles estão falando então assim tem referência tá gente tem muita referência online por favor procurem tudo bem boa voltando agora a calculadora tá bonitinha no meio agora a calculadora tá bonitinha é tá 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 pugaço mais ou menos mais ou menos não tá aquela brastempe né mas tá não tá aquela brastempe mas dá pra fazer alguma coisa e é isso que é legal tá gente aqui o que eu quero mais mostrar pra vocês é isso que dá pra gente se se soltar aqui né pegar mudar a cor mudar a cor de fundo mudar o tamanho mudar isso mudar aquilo a gente consegue fazer uma miríade de coisas tá é só com CSS HTML já é uma ferramenta assim muito completa tá é mas pra gente continuar e pra gente pegar uma a última parte que tá faltando da nossa triade é ver um pouquinho de JavaScript né que no caso agora vai agora é hora de fazer conta é hora de fazer conta é isso não é isso mas a gente vai por partes calma a gente já dizia Jack Estripador que por partes é melhor piada velha também gente vai piada de então vamos lá o que a gente quer agora não é nem a estrutura né que a gente já tem aqui os nossos botões a gente já tem mais ou menos o nosso texto e também não é a estilização né então a gente já tem aqui o posicionamento a gente já tem mais ou menos a cor e agora a gente quer fazer de fato com que eles funcionem né então a gente quer fazer com que isso de fato faça alguma coisa né então pra isso a gente vai precisar suar aqui no JavaScript tá e a primeira coisa que a gente tem que saber é como então que a gente coloca JavaScript aqui no corpo do nosso HTML novamente pros apressadinhos aí do chat sim eu poderia fazer isso num arquivo separado mas hoje eu vou fazer aqui junto com o corpo tá eu vou fazer aqui junto com o HTML pra não precisar ficar complicando com essa questão de de múltiplos arquivos eu sei que parece bobagem mas tem gente que às vezes só de eu ficar selecionando aqui os arquivos de um lado pro outro mudando de tab já dá uma atrapalhada então só pra deixar bem limpo aqui eu vou fazer tudo no mesmo arquivo tá bom normalmente a gente faz em arquivos separados então eu vou começar aqui indo lá pro fundo do meu HTML e colocando uma tagzinha chamada script tá ah professor precisa ser no fundo é eu ia perguntar exatamente isso essa tem que ser no fundo né é sabia ah professor precisa ser no fundo não não precisa ser no fundo poderia ter colocado em outros lugares mas novamente como é uma questão de hábito eu vou colocar aqui no fundo tá bom tá bom tem um atributo aqui que normalmente o pessoal coloca que é o type que daí aqui a gente consegue falar que é javascript se eu não me engano já assim ou é ctrl text pera não eu acho que é só o javascript mesmo faz bastante tempo que eu não uso né dá pra ver então a gente consegue colocar aqui e escrever de fato javascript você vai falar assim poxa professor legal mas o que que eu faço né o que que qual é a graça né com javascript javascript é diferente de html e css ele foi feito pra conseguir dar comandos interativos pro nosso navegador então eu consigo passar instruções eu preciso eu consigo passar ordens pro meu navegador pra que ele faça alguma coisa interessante por exemplo eu posso falar pro meu navegador fazer um alert tá eu posso vir aqui e falar assim ó alert test de alert vai ser muito engraçado se não funcionar tô até achando que ele não tá com com a corzinha aqui vamos ver se funciona não funciona deixa eu tirar o type aqui é não é não eu não sei porque que o type tá errado ali se alguém souber depois dá uma procurada mas faz parte errar é humano então beleza agora sim eu escrevi lá o script tá sem o type e dei o F5 e olha só quando o navegador leu aquele meu texto ele leu aquele comandinho que eu dei tá que foi alert e ele mostrou aqui pra mim o texto que eu queria tá eu sei que tá pequeno pra caramba aqui mas esse alert não é afetado pelo meu zoom tá bom não tá bom tudo bem mas a gente sabe o que tem aí dentro e esse botãozinho vem de padrão quando a gente chama alert tipo não precisa vem vem isso daí já fica todo bonitinho na hora que a gente chama alert aqui é text barra javascript valeu deixa eu tentar aqui só pra garantir Luiz se for a gente te agradece ao vivo hein cara cara era isso mesmo é ele Luiz você é o cara Luiz dá um ponto na prova do Luiz dá um ponto aqui um ponto na média então beleza mas voltando aqui a gente tem então os comandinhos tá então a gente consegue passar vários comandinhos aqui pro nosso javascript tudo bem e novamente ah professor quais comandos que tem uma infinidade vocês vão ter que procurar devagarzinho normalmente pra programação vocês vão ter que entender a lógica tá a lógica que tá por baixo e não os comandos então vocês precisam entender o que que eu tô querendo fazer aqui com o computador como é que eu estou querendo fazer as coisas aqui com o computador e não especificamente o que língua que eu tô falando tá até porque se mais pra frente vocês quiserem aprender que nem vocês vão aprender no coders java angular typescript ou qualquer outra coisa tipo rust tipo sei lá c ou qualquer outra linguagem python vocês vão conseguir o importante que vocês saibam a lógica de programação que tá por baixo tá bem ok muito bom para a parte de java script e aqui vai ficar complicado bem rápido tá mas para a parte de java script eu vou introduzir poucos conceitos tá que normalmente a gente introduz com muito mais calma mas só pra pra gente conseguir fazer o nosso exercíciozinho aqui eu vou introduzir alguns poucos conceitos tá o primeiro conceito é de variável tá bem variável todo mundo já deve saber né você sabe o que é uma variável a gente viu ontem o conceito de variável resgatando a analogia que o professor Furlan fez pra gente ontem é um espacinho de informação que a gente guarda alguma coisa dentro do nosso cérebro é isso né exatamente se a gente for colocar ali no em termos mais computadores né em termos mais eletrônicos todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de memória RAM né na memória do computador a memória é justamente onde a gente guarda os dados que estão no nosso programa tá e a variável nada mais é do que um nomezinho pra alguma parte dessa memória então eu posso vir aqui e falar let let é o jeito que eu falo pro JavaScript pra ele me dar uma variável então ele eu tô falando assim me dê uma variável chamada número por exemplo então o nome da minha variável é número e eu vou falar que essa variável tem o valor de 10 tá então com essa linha aqui de comando eu estou falando assim pro JavaScript o JavaScript me dê um espaço de memória chamado número com valor 10 tá bom tudo bem ok essas variáveis elas podem ter vários tipos de valor tá bom eu coloquei aqui um número mas podia ser um texto podia ser o que a gente chama de booleano né que é verdadeiro falso então poderia passar aqui flashbacks hein gente flashbacks da aula de ontem flashbacks da aula de ontem a gente viu tipo de dados tô passando assim meio por cima né porque eu tô fazendo também aqui o marketing né vamos ver a aula de ontem também então a gente tem aqui o a gente tem vários tipos possíveis mas no caso eu tô usando de número tá bom aí você vai falar pô legal professor muito bom muito maneiro mas qual é a graça dessa tal de variável a graça dessa tal de variável é que eu posso passar ela como parâmetro pra outras instruções eu posso vir aqui e falar assim em vez de alertar um texto eu posso falar vem aqui e alerta meu número então alertei e tá aqui o 10 tá vendo escrevi em um lugar só aconteceu ali no outro lugar além disso eu consigo modificar essa variável então é por isso que ela é variável né ela varia então eu consigo modificar essa variável então eu poderia por exemplo vir aqui e fazer número é igual a número mais 2 então eu estou somando aqui o o número a um valor 2 então eu estou falando assim ó eu vou pegar essa variável eu vou dar um novo valor pra ela o igualzinho é pra dar um novo valor e esse novo valor vai ser o valor antigo mais 2 tá então eu estou pegando aqui 10 somando 2 e guardando de volta no mesmo lugar então estou aqui só pegando ele vai dar 12 tá bom esse aqui está pequeno mas daqui a pouco a gente vai mudar isso daí então professor só um comentário aqui rapidinho pro pessoal no chat gente eu vi que tem uma galera perguntando aí a respeito da gente ver Java hoje ó é onde vamos devagar a gente está HTML CSS JavaScript JavaScript Java coisas bem diferentes eu demorei mas eu peguei essa então hoje a gente vai focar bem na parte introdutória de CSS HTML JavaScript tá eu vou fazer só um vou fazer só um pequeno parêntese sobre isso tá o JavaScript é um nome meio infeliz hoje em dia tá porque ele foi baseado o nome dele foi baseado mesmo em Java tá mas são linguagens diferentes Java era uma linguagem é uma linguagem antigona tá uma linguagem bem antiga Java era uma coisa né que você programava servidores outras coisas assim tá e aí inventaram uma linguagem pra web que chamava na época é chamava se não me engano era era Sunscript é então ele tinha outro nome só que ninguém gostava desse nome e aí falaram assim ó essa esse nome não tá dando Java tá muito na moda então vamos chamar nossa nova linguagem de JavaScript tá não é a mesma linguagem eles só usaram um golpe de marketing mesmo ah não o marketing atacou de novo cara é foi o golpe de marketing isso aqui tá ah não mas o que que é legal tá o legal é vocês não se preocuparem tanto com o nome da linguagem mas sim com os conceitos então por exemplo eu ensinei aqui a fazer uma variável e no em Java também tem variáveis você também consegue declarar variáveis é de um jeito um pouquinho diferente né então em Java você por exemplo usaria tipo é alguma coisa mais ou menos assim int número igual a 10 tá não é let é é de outro jeito mas tudo bem porque tem o conceito de variáveis então vocês vão conseguir transportar esses conceitos pra lá quando chegar a hora de vocês aprenderem tá bom boa professor seguindo mas vamos pegar vamos seguir aqui pra conseguir apertar o passo né é o que que a gente pode fazer mais aqui o que que a gente pode fazer de legal a gente pode pegar em vez de mostrar esse número aqui a gente poderia mostrar esse número aqui no meu display não ia ser interessante então em vez disso em vez disso eu vou colocar um ID também pra facilitar um pouco minha vida vou colocar aqui como display tá então vou chamar a minha div de display tá e eu vou pegar e tentar alterar o conteúdo da minha div que essa é onde chega a parte legal essa é a parte que fica divertida pra fazer essa alteração eu vou ter que fazer eu tenho que usar aqui algumas ferramentas que tem no JavaScript que o navegador me dá e que novamente eu não vou poder entrar muito tá mas existe então o que eu vou fazer é eu vou usar uma ferramentinha chamada document que o navegador me dá e um comando meio que né uma instrução que esse document tem que é o get element by ID né pra quem sabe em inglês né tá escrito aqui pegar elemento por ID e aí você já deve ter uma ideia ali do que tá acontecendo né eu coloquei um ID lá tem ID aqui né sem muita novidade o que eu quero pegar aqui é o meu display então eu vou pegar aqui esse meu esse meu displayzinho e o que eu vou fazer com ele é o seguinte eu vou colocar esse carinha opa desculpa mudei aqui a tela eu vou colocar esse carinha e uma outra variável então eu vou chamar aqui de display tá melhor vou colocar aqui um nome melhor vou colocar aqui tag display então eu tô chamando uma essa minha variável de tag display e pegando ela né usando essa referência aqui essa instrução até aí nada aconteceu mas eu posso passar uma outra ordem pra ela eu posso falar assim tag display ponto inner text e se eu não me engano é só fazer isso aqui então eu tô falando que o texto interno da minha tag display vai ser o número tá bom então se tudo der certo aham olha que coisa mais mágica temos um 12 aqui tá indo acho que tá indo tudo bem então só revisando eu tenho uma variável com o meu número tá eu tenho primeiro tem uma variável aqui que eu construí o número que eu queria e depois eu peguei uma segunda variável com a minha tag né então ele pegou meio que uma o endereço ali né a referência da minha tag e eu falei assim ó tá vendo aquela tag ali eu quero que você troque o texto dela pelo meu número tá bom isso aqui é só pra mostrar o começo da potência do javascript eu consegui alterar o meu html né repara que o meu aqui ó ainda tá com display né mas eu consegui fazer isso só usando javascript e a gente consegue fazer coisas mais legais que isso a gente consegue fazer umas coisas mais punk assim e eu vou mostrar isso exatamente agora tá eu ia falar a gente vai fazer os números funcionar agora a gente vai fazer os números funcionar e vamos ver até onde a gente vai novamente vai ficar cada vez mais complicado mas a ideia aqui é só demonstrar um pouco do poder que o javascript tem tá bom então vamos lá pra gente poder fazer isso vamos tentar fazer um único botão por enquanto tá bom então eu vou colocar aqui o botão 1 tá então vamos lá pra eu fazer com que esse botão 1 funcione eu vou passar uma outra um outro atributo pra esse botão que chama onclick como vocês devem estar adivinhando esse onclick me deixa fazer coisas quando o click acontece olha que legal então ele me deixa fazer coisas quando o click acontece o que que eu vou fazer eu vou eu vou falar aqui que eu vou eu vou colocar pra simplificar um pouquinho a vida eu vou setar 1 tá então eu vou colocar ali como 1 como display então eu vou escrever aqui setar 1 tá isso aqui ainda não quer dizer nada pro javascript tá por enquanto ainda não quer dizer nada o que eu vou fazer agora é transformar isso em uma função de verdade tá eu vou transformar isso em uma funcionalidade então pra isso eu vou ter que escrever um pouquinho mais de código tá então eu fiz alguma coisa aqui e eu vou colocar aqui um alert só pra ver que o 1 foi clicado um alert novamente aquele pop-up então aqui eu defini uma função de verdade em cima eu falei que a função existe um minutinho você deu uma leve picotada professor deu uma engasgada a gente parou na função então vamos definir ixi aconteceu de novo engasgou de novo engasgou de novo vamos voltar a gente criou uma travadinha aqui isso então a gente criou ali a função a internet não tá colaborando vamos lá a gente criou aqui a função essa função ela só falei assim que setar 1 agora vai fazer uma ação então entenda a função como uma ação que eu defini ali então eu criei uma ação nova e falei assim botão 1 quando você receber um clique chama essa ação nova tá bem por cima é mais ou menos isso que aconteceu se eu voltar aqui na minha página pode falar é uma pergunta antecipada mas eu acho que deve estar na cabeça de muita gente agora que a gente fez uma função pro botão 1 a gente tem que fazer uma função pra cada botão sim e não a gente pode fazer uma função pra cada botão e a gente pode fazer uma spoiler então eu sei que não vai dar tempo de fazer a calculadora inteira tá nossa a internet tá começando a dar uma morrida agora que esquisito é o poder é o poder do javascript ele tá poderoso demais é o poder do javascript mas vamos lá é só só dando a resposta então a gente poderia fazer uma função pra cada botão mas a gente vai fazer mas a gente também pode fazer uma função única pra todos os botões só que é mais difícil ela tem que ser mais espertona então isso daí eu não vou dar spoiler por enquanto eu vou fazer só do botão 1 tá bom e aí eu sei que não vai dar tempo da gente fazer toda a calculadora aqui mas como vocês já tem o meu github eu vou pegar esse código colocar lá no meu github pra quem sabe pra quem não sabe o github é só um lugar onde a gente consegue compartilhar código tá e eu vou deixar lá exposto vocês vão achar pronto eu vou colocar como aula aula Santander aula Coder alguma coisa nesse sentido tá e aí vocês conseguem achar lá e daí vocês conseguem tentar por vocês mesmos em continuar implementando essa calculadora tá bom nem comecei a dar aula pra eles já tô dando lição de casa mas comigo é assim mesmo é sobre isso mas vamos lá eu fiz lá a minha ação e se eu vier aqui clicar por enquanto não aconteceu nada vamos ver se eu fiz 5 aqui bonitinho não funcionou se eu não me engano eu tenho que colocar JavaScript dois pontos chat quem do chat mandar essa aí ponto na média faz um tempinho que eu não coloco deixa eu ver se funciona aí funcionou faz um tempinho que eu não uso desse jeito gente mas beleza então agora sim eu coloquei ali chamei a função e aí deu certo então ele foi mostrou aqui que o 1 foi clicado que é legal mas não é exatamente tudo que a gente precisa então agora o que a gente quer é que esse 1 mude aqui tá a gente quer que esse 1 mude o número então basicamente eu vou fazer vou falar isso para o meu código tá então eu vou querer aqui que o tag display ponto inner text seja igual a 1 que é o que a gente tinha pedido aqui antes tá então se eu der um F5 de novo agora quando eu cliquei no 1 tá aqui o meu 1zinho ele deixou de ser 12 e virou 1 e virou 1 então olha o javascript começando a funcionar tá o javascript chegou para mim e começou a dar funcionalidade para os meus botões se eu fizer por exemplo a mesma função aqui para o 2 para o 0 eu vou conseguir trocar aqui os meus números tá eu vou conseguir adicionar coisas nos meus números e é aqui que começa a parte divertida né do javascript é aqui que a gente começa a fazer contas de verdade por exemplo então ok você falou conta eu tô aqui pensando beleza a gente declarar variáveis e setar valores é de boa agora fazer conta uma variável que uma ação que faz conta tá é nível 2 isso aí nível 2 só para a gente começar como está terminando o tempo aqui só para a gente começar a sentir assim um gostinho eu vou só replicar essa função do setar 1 para mais dois números tá então vou colocar aqui para o 0 e para o 2 tá então vou colocar de 0 tá é bom não tudo bem o professor estava falando todos os outros botões deu uma travadinha mas foi tranquilo foi só fazendo os outros botões setar 0 setar 1 setar 2 eu acho que o javascript tá poderoso demais essa partezinha do o pior é que travou no mais chatinho é Laura é bem por aí o poder do javascript tá demais pra gente é a gente tá dando umas boas travadas mas reclamem com a Vivo gente desculpa mas tudo bem então só para fazer rapidinho aqui tá então vou colocar aqui é o 0 vai ser difícil acho que deu uma travadinha de novo professor só para a gente recapitular a gente mas vai dar certo vai dar certo o javascript a gente é persistente resiliência habilidade muito importante pra todo programador a gente tem é resiliente vamos exatamente então vamos lá agora que a gente colocou aqui as funções só para a gente ver agora o 0, 1 e o 2 estão funcionando direitinho né o que eu quero fazer agora é só uma coisa a mais só uma que é diferente que aí sim eu quero que quando eu clicar aqui nesse mais eu quero não somar o número que estava lá porque isso é mais difícil eu quero só somar um então eu vou colocar aqui um número e quando eu clicar em mais eu quero que esse número seja incrementado em 1 tá isso aqui não é uma como a calculadora funciona ainda calma a gente chega lá mas vamos nessa parte primeiro então o que eu quero é primeiro o açãozinho aqui do mais então eu vou colocar aqui um clique mesmo esquema eu vou colocar aqui para adicionar 1 beleza eu tenho que criar essa função também vou copiar aqui e fazer aqui adicionar 1 só que aqui é onde está a coisa mais interessante se eu clicar aqui em adicionar 1 e eu colocar em 3 o que vai acontecer se eu clicar no 0 no 1 e no 2 funciona se eu clicar no mais ele foi para o 3 se eu estiver no 2 tudo bem se eu estiver no 0 não está certo o meu botão deveria somar 1 se eu estou no 0 e eu clicar no botão ele deveria ir para o 1 certo certo mas quando eu cliquei no mais ele foi para o 3 que ele incrementou 1 porque até agora eu coloquei aqui é na verdade porque eu coloquei o valor aqui fixo eu coloquei um valor certinho aqui no 3 então isso não está legal aí a gente tem que lembrar de alguma coisa para fazer com que o valor funcione de verdade né então como é que a gente funciona de novo como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar usando a nossa amiga variável isso então o que vai acontecer aqui vou tirar essa variável daqui vou deixar ela como número ali bonitinho e o que eu vou fazer cada um desses botões vai ajustar também a minha variável então eu vou ir aqui vou falar assim número igual a 0 número igual a 1 e número igual a 2 beleza coloquei aqui as minhas variáveis e aí finalmente o meu adicionar 1 vai saber o que fazer porque o meu adicionar 1 pode olhar para essa variável então ele vai falar assim o número tem que agora ser igual a número mais 1 e aí sim eu posso igualar o texto ao número então eu primeiro adiciono aqui na minha variável sem saber qual que é o número que está lá dentro não preciso saber e aí eu faço com que o texto seja igual ao meu número então agora sim df5 zerei aqui cliquei em 1 olha foi para 1 cliquei em 1 de novo foi para 2 cliquei aqui no mais 3 se eu for continuar indo ele vai para sempre e olha que legal do nada a gente começou aqui a fazer um contador olha que legal então aqui é onde a gente começa a ter aqui as noções do que é de fato fazer um sistema fazer um programa se você parar para pensar falta muita coisa para a gente colocar aqui para a gente de fato fazer uma calculadora então os botões ainda não estão funcionando o 3, o 4, o 9 não fazem nada as operações ainda não fazem exatamente o que elas deviam fazer então tem muita coisa aqui para a gente mexer mas só da gente utilizar esses conceitos que a gente viu aqui que são variáveis funções e esse inner text aqui só da gente usar esses três conceitos a gente consegue então prometo para vocês fazer essa calculadora não é tão difícil quanto parece vocês vão precisar de um pouco mais de variáveis um pouco mais de funções mas dá para fazer exatamente com os mesmos conceitos então igual que tudo que a gente viu aqui o importante é o conceito relembrando a gente viu HTML para a estrutura CSS para o estilo e JavaScript para fazer a interação com tudo tudo bem? tudo bem tudo tranquilo assim bastante coisa tivemos vimos bastante conteúdo hoje do seu GitHub professor eu vi até que uma galera já mandou aí no chat de novo valeu Yang por ter mandado o Git do Duílio já boa e aí professor depois de um tempinho você vai subir o código para a gente ah boa isso assim que a gente encerrar aqui a live eu já vou comitar isso daqui vou fazer um repositório novo aqui no meu no meu GitHub na real acho que dá até para bom eu faço isso daqui a pouco e vocês vão conseguir encontrar aqui logo na frente tá então vai ser meio fácil vou colocar provavelmente como aula coloca como aula introdutória Santander Coders 2023 ó gente todo mundo procura esse nome hein aí seu nome que vai estar na calculadora e a lição de casa é terminar a calculadora quem vai fazer com muitas funções e o desafio master é fazer com uma função só dá né professor ou eu pedi um bagulho difícil é isso aí não dá para fazer dá para fazer todos os números usando uma função só e todas as operações usando uma outra função dá para fazer ah boa fechou então então beleza é é isso desculpa aí pelas que é dias no final mas né internet imagina imagina professor é aquilo que a gente falou um pouquinho antes a gente foi isso até na aula passada né a resiliência é uma habilidade muito importante para todo programador e mesmo com as quedas da internet a gente foi ali até o final é gente é eu vi o pessoal perguntando amanhã não amanhã não teremos aula no linkedin tá semana que vem também não se você quiser continuar fazendo formações aqui da ADA com a gente vocês precisam se inscrever no seu funder com o 2023 para vocês aí passarem pelo processo seletivo e quem sabe vocês não vão ter aula com o do Ilho hein aí ó depois dentro vocês passarem pelo processo seletivo ou até no coldintank quem sabe vocês não reencontram o professor tá mas por hoje é só isso só tudo isso só HTML CSS JavaScript lógica variáveis funções só tudo isso tá bom eu queria muito agradecer a participação de todo mundo aí no chat acho que foi incrível a interação de vocês queria muito agradecer o professor do Ilho aqui também até por compartilhar o GitHub com a gente e passar esse projetinho aí para a galera continuar fazendo a lição de casa né não professor isso aí porque adoro passar a lição de casa gente e já tá online e já subiu inclusive quem que estiver lá já pode puxar no GitHub do professor vão aí puxem para o GitHub de vocês baixem façam projetinhos e compartilhem aí no LinkedIn vocês montando a calculadora de vocês e marquem a gente aí da ADA para ver o que vocês estão fazendo tá bom mas bom mais uma vez muito obrigado pela presença de todos se você ainda não se inscreveu no Santa Dark Holders ainda dá tempo corre lá tá na dúvida de qual caminho seguir assiste a nossa aula introdutória de dados e a nossa aula introdutória de web vê aí o que você tem mais afinidade acesse os materiais extras que a gente tem disponíveis aí nas comunidades da ADA e nos nossos outros canais para vocês tirarem essa dúvida e se inscreverem na trilha certa tá e assim gente lembrando vocês perderam a aula de ontem quiserem rever uma das duas elas ficaram gravadas e a gente vai soltar as nossas redes tá bom então não se preocupem agora é só faça a inscrição do Santa Dark Holders sigam a gente no LinkedIn que ainda não está seguindo e é isso gente a gente vai ficando por aqui mais uma vez muito obrigado professor Duílio pelo seu tempinho por estar aqui essa noite com a gente eu que agradeço vamos ficando por aqui hora de dar tchau para os alunos professor tchau tchau gente espero que todo mundo se divirta aí com a primação tchau 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 tchau